Muito boa noite, treinadores! Eu sou o Peppa e nós estamos começando aqui com a nossa segunda sessão da stream de Pokémon. Bom, hoje nós estamos aqui com um jogador a menos, então vamos começar a apresentar o pessoal que está com a gente. Vamos começar pelo Caio. Caio? Oi pessoal, eu sou o Caio, estou jogando com o Falco. Eu queria ser o treinador de Pokémon Voador, do Jardim de Pokémon Voador, mas deu problema aí, bem. Como você consiga alguma coisa? Logo em seguida nós temos o Fael. E aí pessoal, eu sou o Caio, eu vim de Alola e agora eu quero vir aqui para a Canto para poder aprender como tornam as ligas e a liga. Depois nós temos a Mariana. Oi gente, eu sou a Mariana, eu estou jogando com a Elise. A Elise é uma pessoa que tem um coração muito bom, ela tem muito amor por todos os Pokémons. E ela demonstra isso com um afeto que às vezes é meio agressivo, mas não tem importância porque todos eles têm defesa. E para terminar nós temos o Max. Oi pessoal, aqui é o Max, eu estou jogando com o Dunstan. E eu quero procurar achar e com alguma sorte sobreviver todos os Pokémons lendários. Eu quero abraçar e tirar foto de todos os Pokémons lendários. É isso aí, gente. Vamos dar uma recapitulada aqui do que aconteceu na última sessão. Na última sessão, vocês conheceram a Violet, a futura líder de... Aliás, atual líder do ginásio de Virídia. O Caio acredita ter... O Faw acredita ter conseguido um autógrafo dela. Só que não foi bem assim. Só que literalmente não. Literalmente não. E vocês começaram a jornada de vocês. No começo da... Vocês começaram pela Rota 21, né? Para conhecer um pouco os Pokémons de água. E acabaram tendo um encontro com o Rocket. Que vocês derrotaram. E nessa atmosfera que nós paramos. É isso aí. Bom... Eu bati num ser humano, né? Você bateu num ser humano. Não sei se foi a primeira vez na vida ou não, mas tudo bem. Rocket não é gente, não conta. Eu vou... Checar se o menino e o Pokémon estão bem. E vou cuidar dos Pokémons de todo mundo que batalhou. Inclusive os dos Rocket. É isso que eu vou passar fazendo. Beleza. O Pokémon dos Rock desapareceu. Oi? O Pokémon do Rock desapareceu. É, eu tirei eles daqui. O... Billy tinha pego eles, né? Estão na Pokébola. É, eles estão na Pokébola. Mas... Conta que eu tratei eles também, coitados. Começando por eles. Claro. Sem problemas. Eles foram todos tratados. Exceto o Weezing, que ele não estava colaborando muito. Mas ele também não estava machucado. Ah, então tá. Tipo, vocês teriam que bater no Weezing pra você tratar ele. Eu imagino que isso não é o caminho que você quer seguir. Um momento. Ué. Não, eu tenho que sentar uma intimidação com ele pra você ficar quieto. Pode. Dá vontade. Tá bem. E aí? Tá normal o áudio aí? Espera aí. Que cor-tuba. É a cor-tuba. Kai, troca o servidor. Tá bem zoado. Alô? 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 Poxa. É só comigo. Quer dizer, não sei. Tá zoado ainda. Espera aí. Espera aí. Você já está curtindo? Oi? Oi. Bom? Perfeito. Agora tá ótimo. Troquei o servidor do Discord, acho que resolveu. Ah, beleza. Então, Mariana, o que você fez com o Weezing? Eu olhei feio pra ele e tentei falar que ele é um menino grande e ele tem que se comportar. Porque ele tem que ser um exemplo pros outros aqui, ele tem que ser tratado. Eu tô falando isso tudo com uma injeção grande na mão. Beleza. Você descobre que a intimidação funciona muito bem com ele. Parece que ele entende muito bem disso. Que bom, vou tratá-lo. Ok. Tô dando um take-ten na geral, mas se precisar fazer alguma rolagem, você me avisa. Não, take-ten é mais do que suficiente. Não tinha ninguém tão machucado assim. Quando ninguém tá olhando, eu abraço ele. Ele solta um pouco de gás, mas nada muito perigoso. E vocês? Não, eu vou falar. Tá, tudo bem. O garoto tá se recuperando, né? Mas a Mariana ajudou ele, ele parece que tá bem. Oi? Oi? Quem são vocês? Bom, somos... Todos que acabaram de se conhecer, mas já são grandes amigos. Na verdade não, a gente acabou de se conhecer, só. Mas a gente tava passando... Vai falando que você... Vai pra você. Tá bem? Ah... É, eu tô... É que... Acontece que esse Oxawatt aqui... Apareceu na praia... E... Bem... É um lugar um pouco perigoso pra ele. E eu conheci essa caverna aqui... Porque eu e meu pai vamos sempre pescar. E aí um dia eu tentei ir sozinho... E acabei me perdendo. E vim parar aqui. Eu venho aqui todo ano. E nessa época sempre tem alguns lapras. E eu tava esperando um lapras pra que pudesse levar esse Oxawatt pra algum lugar mais seguro. Mas não veio nenhum. Bom... Se você quiser a gente pode cuidar do Oxawatt. Eu sou um treinador. E... Tem uma... Temos uma criadora de pokémons aqui também. E um... Outros treinadores bastante fortes por aqui. Se o Oxawatt quiser ele pode vir com a gente. Mas... Ele também pode ser uma boa companhia pra você. Então... É que... O meu sonho é um dia ser um enfermeiro. E... Eu não sei se eu vou conseguir cuidar bem desse Oxawatt. Ou se ele vai ficar bem comigo. Então... Se vocês treinadores quiserem... Vocês podem sim ficar com ele. Tudo bem pra você, Oxawatt? Batalha! Oxá, Oxá! Ele parece bastante animado. É, Oxawatt. Ele viu como a gente é forte e sem medo no coração. Se você quiser vir com a gente, você será bem-vindo, Oxawatt. Ele não parece... Ser contra não, Fael. Bom... Ele parece bem animado com a ideia. Você será bem-vindo com a gente. É só seguir com a gente se quiser. Vocês... Bom, de qualquer forma, temos que levar de volta ao seu pai, certo? Falando pro garoto que eu já esqueci o seu nome. É, Oswaldo. Oswaldo. Ah, sim, sim. Por favor. Você consegue andar? Beleza. Claro. Ele levanta com um pouco de dificuldade, mas ele levanta. Peppa, quando ele virar um enfermeiro, ele se transmuta na enfermeira Joy? Não. Ele vai ser o Joy Oswaldo. É, ele vai ser o Joy Oswaldo. Fundador do WhatsApp. Fundador do WhatsApp. É, Max? Dor. A piada foi ruim, ele tomou o sneak attack. Beleza. Então, tá. Vocês querem fazer mais alguma coisa? Oi? É estranho não ter aparecido nenhum lápis aqui. Finalmente alguém chegou onde eu queria. O que vocês podem fazer é o seguinte. Max, você pode rolar ou Wilderness ou Geografia. Qualquer um que tiver isso pode rolar também. Mariana, você pode rolar pra ajudar a tentar descobrir por que não tem nenhum lápis aqui. O seu Pokémon Habits. Caio, você pode rolar tanto o seu Flying quanto os seus conhecimentos gerais. Fael, você tem alguma coisa pra ajudar? Pera aí. Só Geografia. Então pode rolar Geografia também. É, 26 em Pokémon Habits. Uhum. Não, eu falei errado, mas o bônus é o mesmo. É, 29 em conhecimentos gerais. Ok. Só 18. 18, beleza. Max, o que você sabe é que lápras são pokémons de lugares frios, né? E que eles não são muito comuns, assim, em campo. Que provavelmente existem lápras vindo pra cá e eles estão migrando. O que é normal pra eles. O que o Caio te complementa dizendo que, aliás, Caio, o que você sabe é que existe uma... é que esse ano especificamente foi frio por mais tempo. Entendeu? Uhum. Exato. Então, talvez, isso justifique o não aparecimento dos lapras. E, pra completar, Mariana, por mais que esteja começando a ficar quente, se vocês se lembrarem, essa caverna aqui, ela foi feita por um dragonite. Por mais que um lapras consiga até bater bem forte nele, em geral, dragonites são bem fortes. Então, se tava frio... Mas o lapras é tipo gelo, ele só precisa de um ice beam. Não necessariamente. Em esquema de jogo, pra poder evoluir, ele tem que chegar a um power level muito mais alto do que o lapras pode ter. Então, exatamente esse que é o problema. Teria que ser tipo um lapras muito forte, porque dragonite aqui, existem muito poucos no mundo, né? O que vocês sabem é que no último ano, teve duas aparições no máximo, e ninguém sabe se são dragonites diferentes. Podem muito bem ser o mesmo. Uhum. Porque eles são... Eu acho que esse que vai ficar campando aqui é até pra gente capturar, cara. Que graças a Deus, eu vou morrer. Agora vem, tipo, dragonite evolui no nível 55. Em power level do jogo, pra vocês entenderem a força de um dragonite, ele é power level 15. É, bastante coisa. É bastante coisa. É quase um might. É, ele é o plus ultra type. O might SR é 20. Então. É... O que vocês sabem é que é óbvio que vocês vão chegar nesse nível, né? Os pokémons de vocês... Não sei, não sei. Até muito além disso. Mas um dragonite, ele é pelo menos power level 15. Então, o que quer dizer que talvez o Oswaldo ficasse muito mal se ele passasse, tipo, um dia nessa caverna? Porque provavelmente os dratines estão migrando pra cá e eventualmente chega um dragonite. Uhum. Ok, então acho que é melhor todos nós sairmos daqui. Inclusive os rockets não são muito inteligentes, terem montado isso daqui. Ela tá desmaiado ainda, o rocket? O rocket tá desmaiado ainda. O que a gente faz com ele? Vocês podem acordar ele e interrogar ele? Vocês podem deixar ele aí e chamar a polícia? A gente pode carregar ele até o pai do menino, acordar ele? Podem. Vocês podem acordar ele aqui? Vocês podem levar ele até o pai do menino e acordar ele lá? Eu acho mais fácil fazer isso e deixar ele amarrado e a gente chama a polícia lá em vez de chamar aqui nessa... A polícia não vai achar a gente aqui nessa caverna? Não, não vai. Essa caverna aqui, ela não é lugar muito comum, não. E lá é menos chance também de a gente encontrar com algum dragonite achando que a gente invadiu a casa deles? É. Uhum. Então tá bom. Vocês podem sair da caverna então. Vamos todo mundo voltar lá pro pai do menino. Eu tô dando pet no pompom porque eu tô muito orgulhosa dele. Ele fez um excelente trabalho hoje, ele é muito forte e corajoso. Ei, gente, gente! O quê? Andratini! Vixe! Eles estão começando a chegar. Tipo, o dragonite não vai chegar tão rápido, né? Olha como ele é lindinho! Eu tô trazendo o moleque e o Oshawott nas costas. Eu quero abraçar ele. O Oshawott você pode capturar, viu, Fael? Ele não tá querendo mostrar resistência. Ele vai ficar na Pokébola se você jogar uma nele. Porque ele tá animado. Ele quer fazer parte da jornada. Eu mostro a Pokébola pra ele. Você quer entrar? Você quer fazer parte do meu time, Oshawott? Oshaw! Oshaw! Ele parece bastante animado. Eu jogo a Pokébola nele. Beleza! Ah, ele quebrou a Pokébola, né? Ah, ele sai correndo. Nada. Gente, só pra falar que eu tô sem som aqui no mapa. Eu não sei por quê. Eita, sério? Eu acho que tá baixo. Tem um barulho de oceano. Eu acho que tá baixo. É o barulho do oceano. Você não tá no Power Live ou ela deve estar lá. Não, só pra saber se eu não tinha dado pau aqui. Aham. Agora tô socando ali. Olha isso! Eu tô apertando o nariz de um Dratine. Eu tô chateando ele, mexendo nas orelhas onde ele não gosta. Pera, tem outro Dratine ali embaixo. É, eles tão começando a chegar. Tipo, isso daqui é ninho de Dragonite, entendeu? Vão chegando Dratines aqui, eles vão fazer a coisa deles e depois vão sair mais alguns Dratines daqui. Uai. Gente, eu queria falar pras pessoas correrem, porque fodeu. Mas eu não falo. Olha, eu não me importaria de pegar no Dratine também. Peppa, eu vou filmar ele saindo do mar. Eu tô filmando ele saindo do mar. Ai, que lindos! Beleza. Tá, ó. Eles... Então. Eles estão um pouco tímidos por enquanto. Mas vocês acham que se vocês continuarem aí, deve ter luta. Ou vocês podem começar um pouco mais. Oi? Eles são tímidos. Me avisa quando for Adamant. Ah, Peppa, não sei. Se ninguém for tentar se aproximar, eu quero tentar me aproximar de um deles. Esteja à vontade. Ah, eu vou tentar me aproximar devagar. E... Oh! Hum... Ele não parece muito confiante. Posso tentar rolar uma diplomacia ou algo do tipo pra tentar ganhar um pouco a atenção dele? Pode. Vou lá, então. É, persuasion. Eu tô filmando tudo e tô narrando, tá, Peppa? Beleza. É... É... Parece o cara do... Do Earth lá. Wattenborough. Não. Que nada. Eu sou youtuber jovem japonesa. Uma idol. Exatamente. Eu sou quase uma idol da internet. Eu sou quase a Kéfera. Até. Pode ser o nome daquela menina. Tá. Antes de eu fazer besteira, o que que Dratina é forte ou fraco? Ele é... Bom, você sabe que ele é dragão. Ele é forte a praticamente todos os elementos. Água. Grama. Água. É... Fogo. Eletricidade. Eletricidade, isso. E ele é forte em específico contra alguma coisa? Tipo, ele vai... Contra dragão. É. Ele é forte e vai causar mais dano contra dragão. O Pompom tá olhando pra ele com os olhinhos brilhando pensando um dia. Um dia. Ah, eu vou tentar capturar ele. Ah, tipo, primeiro eu vou tentar ver se ele quer ser capturado. Tipo, se ele... Se ele se importaria. Se ele não se importasse, se ele se mostrar interessado. Acho que vou tentar lutar contra ele. Ele é um wild. Tem que sacar a pokebola. Tem que sacar a pokebola. Então, você usou seu Persuasion, né? Você conseguiu a atenção dele. Mas você acha que ele não deve ficar muito de boa, não? Não, eu quero batalhar contra ele. Se eu for merecedor, tipo, eu de poder... Ter ele ao meu lado, tipo, eu quero tentar. Tem mais um Dratini chegando. Mais alguém vai querer batalhar contra ele? Talvez eu tente, mas primeiro eu quero ver o... Eu estrago. É, então. Porque, tipo, vai que o outro resolve bater junto no Fael. Oxe. Eles vão chegar os dois juntos. Eles são Dratini. Eles vão se defender. Beleza. Acho que virou Double Battle. Eu paro de filmar e filmo a Double Battle, cara. Eu vou ter muitos cliques. E eu tô lá fazendo a narração, tá? Beleza. Vamos lá. É a música de luta. É a música de luta. Ah, a música de luta. É verdade. Valeu. Pior que agora eu não lembro. O... Hunter, ele tinha se machucado, né? Já tá curado. Peraí, calma. Eu tô... Ah, beleza, então. Hunter, eu escolho você. Vai! E eu tiro o Hunter da Pokebola. Na verdade, o Hunter sai lá da caverna, né? Porque... Caverna é o nome das suas Pokebolas. Mudou. Você pode tirar esse um dele que você já tá curado, viu, Fael? Valeu. Tem PP aqui, não, né? Não, não tem PP, não. Tá de boa, Fael? Tô. Beleza. Começa esse Dratine perto de você, Fael. O Dratine vai bater em você. Então. Não. Ele... Como, bom, como tem os dois Pokémons perto dele, né? Ele vai chegar aqui perto do Hunter e vai tentar agarrar ele. Ah, 19 provavelmente pega. Não lembro como funciona, mas ele deve pegar. Pega, né? É, é o seu... Você tem que ver quanto você tem de Parry. Parry mais 10, né? Parry mais 10. Não, pera. Eu não, o Pokémon. O Pokémon, né? É, é 14. 14? Pega. Pega. Então você tem que fazer um Toughness e um Roll de Força. Toughness e Força. Ele tomou um de dano. Pode colocar mais um aí no... Ih! O seu Pokémon não tá com... Com Injury? Foi mal, Fael. Pera aí, que eu resolvi isso agora. Os Injuries, é pra tá na marquinha verde aí. Acabei de colocar no seu. Ah, tá. Que aí é só se enrolar. Então, bom. O Dratini se enrola no Hunter e o Hunter está preso por ele. Vez do Hunter. Hunter! Leaf Age! Ou, como é que se fala isso? Leaf Age, sei lá. 18. 18. 18 pega. Deixa eu rolar o... O dano é 5, né? Isso. Só que ele é forte a grama, então ele toma 2 a menos. Mas, mesmo assim, ele se machuca. Ah! Ah! Se eu não me engano, por você estar agarrado, você tem menos 2 na cura. Mas, mesmo assim, passou. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Haltz. Qual que é o nome do seu? Haltz, Max? Lúmina. 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 Lúmina! Sua vez! Eu vou lá e uso um teleporte. Por sua ponta, ela sabe o que fazer. Oi? A paz. Beleza. Por sua ponta, eu digo, eu não grito golpes. Uhum. Eu tô batendo no outro, tá na água. Uhum. Acertou. Ele toma... Ele toma... Mais 2, né? Por que mais 2? Porque é... Ah, não. É psíquico. Não é fada. É psíquico, tá? É. Confusion. Por sinal, depois você escreve aquele range perception ali, tá? Eu acho que ele toma bastante. Como é que é, Max? Do range perception? Você escreveu perception com S. Uh! Foi mal. Nossa. Que analfabeto. Então. Analfabetismo no inglês não vale. Ele toma... 1 de dano. E... Com 8, ele toma mais... 1 estágio, né? É. É 15. Então ele está... Deised. Ele só pode... Atacar... Ou... Fugir. Ele não pode fazer os dois. Uhum. Hum... É. Bom. Vamos ver qual que é a distância. 15, pega. Max. O Dratini... Você vê o... O Dratini começando a rodar, né? Miss que ele começa a rodar, começa a formar um tornado. O Dratini começando a rodar, começa a rodar, começa a rodar, começa a rodar, começa a rodar. Mas você não toma dano. Ok. Porque você é psíquico fada. Uhum. Ah, é? Ah, é? Pessoa... Pessoa... Ai, mano, é muito... É muito... É muito Mesh Ketion da cidade de Palette, nós. Então... Eu sou da terceira geração, quando esse bicho só era psíquico. Ah, é muito Mesh Ketion da cidade de Palette. Ah, é muito Mesh Ketion da cidade de Palette. Ele tá... Ele tá indo atacar os Pokémon Planta. Hum. O Dratini... Que tá enrolado no Hunter. Ele vai dar mais um Wrap. Ele errou, disso mesmo. Ele escorrega. É. Você pode fazer mais um teste aí contra o Grab dele. Tuffness e Força. Não, não. Tuffness não. Ele errou. Ah, só Força. É só pra ver se você... É. É. É só pra ver se você se livra. Ok. Não, esse teste é difícil pra caralho. É. Hunter. Ah, Bluffhead. Eu errei. 11, é. Você errou. Tá bem difícil, sabe? Ele tá muito grudado no Hunter. Então ele solta as folhas assim e elas começam... Elas vão pra lados muito... Ah. Muito diferentes. É... Luminar. Qualquer bola. Vou atacar. Rola um D100. Aquela que a gente joga com vontade. Opa. Ah. E se não só coloca a barra R? Então. Isso é bom? A gente tá trabalhando com pra baixo. Bom. É. Isso é bem mal. É. A gente tá trabalhando com pra baixo. A Pokémon explode na sua cara. Você toma sede de dano. Você joga Pokémon dentro daqui, né? Mas, é... Ela dá uma balançada e... Eu vou gastar o meu... Pode gastar. Só jogar ele aí no... Coisa, a gente deleta ele aqui. Qual a porcentagem de você capturar um Pokémon normalmente? Normalmente, Pokémon de primeira... De... Primeira... Forma. É 50% se você só jogar. Mas, como ele tá... Ele já tá injuried e já está dazed, o Max consegue pegar ele com esse 58%. Se eu não me engano, atualmente tá 60% ou 70% de chance de capturar ele. 70%. É ó... Eu coloquei no meu macro aqui. Então... Você joga a Pokébola. Ela ia estourar. Mas você nota, assim, que tipo... Ela dá um movimento bem amplo, sabe? E... Fecha. O Dratini é seu. E aí? Boa! Eu... Eu vou apertar tanto ele! Coitado, Dratini. Dratini, ele usa... Rap. 17 pega, né? Dano 5... É toughness 20, né? E... Se eu tomar 1 de dano... Aliás, se eu tomar 1 de dano, está dazed. 10 hits, você só pode atacar ou fugir, ou... É, você só pode... Só que você está grab. Ah. Isso faz alguma diferença? Vamos ver se você não soltar. Você pode atacar novamente, eu acho. Só tem penalidade. É, você tem penalidade de menos 2, porque ele tem o Improver de grab lá. Ah, eu vou atacar tanto. Ah, tá difícil. Tá difícil. Hunter! Não desista! Ahn... Lumina, você vai ajudar o... O Hunter? Vamos lá, né? Com sujo. Beleza. Pode rolar. 17 pega. E ele toma mais 1 de dano. Ele vai continuar no wrap.hunter. Mas ele erra. Você pode fazer o grab agora, que está facinho para você. O grab? O grab? É, a força para tentar escapar do grab. 18? Você escapou do grab. Então, o Hunter se move... E ataca. Ele vai se mover, mas... Como ele se move... Então, ele só ataca. Só ataca? Ele tá com 3, né? É. É, é que na verdade ele podia tomar ataque de oportunidade, né? Mas... Foi um... Foi dano 8. Ele... Toma 1 de dano. E você nota... Que ele começa a balançar, assim, um pouco para os lados. Ele não tá muito bem. Ele tá bem machucado. Ahn... Eu posso lançar uma Pokébola agora? Ou no próximo turno? Você pode lançar uma Pokébola agora. Pokébola, vai! Ele tá mais 3 e 10 ali. Bom... Rola um da 100 aí, não tirar um. Pegou! Não fala isso, mano. Boa! Eu recolho daqui. Danca, você foi muito bem. Você já passou a ser um treinador? Obrigado pela ajuda. Tipo... Eu tô ignorando ele completamente. Só sei. Eu tô ignorando ele completamente. Segurando a Pokébola. Com uma cara de bênçãos. Não, não. Eu tô com uma cara de interrogação, sabe? Como se eu estivesse segurando a caveira do... É... Da estátua do pensador. Tipo... E tudo isso é com aquela cara bem filosófica de... Puta que pariu. Eu não pensei num nome. Ele tá lá na tela de nome olhando praquilo, sabe? Gente, eu acho bom a gente estar no pé aqui logo. Antes que apareça o pai. Ah, melhor a gente ir indo. Vem aí, Shawit. Vem, Hunter. Vocês foram muito bem. Tá de parabéns. Posso ver o tratinho de vocês. Tira da gíria. Mariana, você estava filmando tudo, né? Aham. Pode rolar um... Um dos seus... Como é que chama? O seu... Social Media? Social Media. Uhum. 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 É, teve ok. Hum. Você vê... Você recebe bastante comentário, né? Dando... Uau, Dratines! Você vê gente pedindo pra você a localização, porque... Acha difícil uma... Porque montou agora, né? Porque montou agora, né? Isso é um... É segredo. Só de bons treinadores. Você tem que achar a sua própria localização. Eu não passo a localização pras pessoas. É, você fez bem até porque aqui é meio perigoso. Aham. Então, beleza. A gente sai correndo, tá? A gente tá fazendo isso correndo. Quando a gente chegar lá no pai do menino, eu vou pegar pra ver os Datines. Eu tô tão feliz. Vocês têm esse... Então, o menino, ele chegou aqui por um barco. Né? E o barco dele está aí. Vocês podem voltar pelo caminho que vocês vieram, sem problemas. Ou vocês podem ir pelo barco. Cabe todo mundo no barco? Ah, eu posso... Eu posso pegar... Eu posso ir com o meu... Eu tô me perguntando como é que esse moleque remou esse barco. É um motor elétrico. Eu tenho um elevador automático. Aí você aperta o botão. Então, cabe mais ou menos. Vocês ficam meio apertadinhos, mas cabe. Eu posso ir com a minha prancha. Eu libero espaço pra vocês. Beleza. E uma prancha? Sim, a gente trouxe ela até aqui. É meio que um... Uma mini jangada. Um raft. Um sailing raft. Depois deixa eu filmar. Essas coisas da Lola aí que eu não conheço nada. Ah, é assim. Tipo, ele basicamente é como se fosse uma prancha. Mas tem essa vela. Então você consegue manobrar legal e tal. Dá pra fazer bastante coisa. Lembrando que vocês estão também com o equipamento que o Max pegou lá enterrado, tá? O que que era mesmo? O que que era mesmo? Parece uma bengala, eu acho. É, parece uma bengala, é isso mesmo? Eu tô assumindo que vocês amarraram coisa aqui no barco, né? Força de remar, né? Uhum. Faz o rocket remar. Trabalhos forçados. Então. Bom, e vocês voltam pra praia. Bem, é melhor que você ir carregando o rocket por aí, né? Sim. Uhum. Vocês voltam pra praia junto com... Opa, não é aqui, é aqui. Junto com o Rocket... O Rocket... E o Oswaldo. Fala, isso daqui é só a prancha, tá? Valeu. Qual que é a prancha do Fala? Eu acho que é isso aqui. Caralho! Você guarda isso onde? Eu não sei também. Pokebola também? Não. Não. Eu vou pedir pra ele entrega na sala. Por que isso parece um navio capsized? Então, né? É, esse tio aqui que leva ele até os lugares. É porque foi o que eu achei mais parecido. Não, de boa. Bom... Então... Vocês chegam aqui. O Oswaldo vai correndo. Papai! Papai! Ah, e aí meu filho? Onde você estava? Pelo jeito você voltou sem o Oswaldo. Você achou um Lapras! O Oswaldo está no meu ombro aqui. Olha só! Você pegou o Oswaldo? O que aconteceu com o meu filho? Ah, aparentemente ele foi até na caverna. Tentar procurar pelo Lapras para poder levar o Charlotte até um local mais seguro. Mas ele foi emboscado por um... Membros da equipe Rocket ou algo assim. Aquele cara ali. E aparentemente ele bateu no seu filho! E... Bom, a gente conseguiu tomar conta da situação e prendemos ele e agora seu filho está salvo de novo. Mas... Mas... Menino! Por que você fica indo para esses lugares? Eu disse para você! E ele fica meio... Eu não sou muito inteligente, pai. Eu não tenho se ver certo, pai. Eu vou falar bem sério com o... O pai do Oswaldo que... Olha só! Seu filho levou uma pancada na cabeça. Ele parece que está bem. Mas se eu fosse o senhor eu levava para um hospital. Essas coisas são sérias. Não dá para ter certeza que ele está totalmente bem até ele fazer exame. Com certeza, menina. Muito obrigado! Nós vamos até lá então. Fiquem à vontade se quiserem usar o barco para capturar pokémons aquáticos. Depois de vocês salvarem o meu filho, é o mínimo que eu posso fazer. Você tem uma vara? Claro! Vão até a cabana e peguem ela. E peguem uma vara. É uma comunidade de pescadores. Eles não vão... Eles não vão desconfiar de nada. Apenas diga que o... Apenas diga que o pai do Oswaldo te mandou lá. Que isso, pai do Oswaldo? Muito obrigado! É o Robertson. A partir de agora esse é o nome dele. Robertson. O avô era o Robert. Entendeu? E assim vai. Sim. Felizmente o Oswaldo que é procorrente. É. Mas ele vai ter um Oswaldson. Agora, o que a gente vai fazer com esse aqui? Eu cutuco a cara do Rocket com o meu pé. É. Você perguntou isso para as pessoas? É. Como ele? Ah... Ah... Ele é doido e pegou a roupa e decidiu sair andando por aí. Mas e aquele Wheezing? Ele... Bom... Ele parece bastante forte. É verdade. É verdade? Ahn... Cutuquem ele aí até ele acordar. Ahn... Alguém tem corda para prender esse cara? Não precisa estar em corda. Os o Dratini! Os o Dratini! O Dratini usa o rap. Ahn... Eu vou ligar para a polícia. Eu vou tentar conseguir alguma informação dele. E... Depois de a gente amarrar ele, eu tento acordar ele. Eu... Eu fico de guarda. Se ele fizer qualquer um suspeito, eu bato nele. Aí eu... Aquela que ele é baixinha, assim. Com essa... Que você é de bravo, assim. Mas eu devo ser menor que a... Melhor que a presença da Mariana. Melhor que a Alice, sabe? Esse baixinho. Uhum... Ahn... Bom... Então... Mariana, você liga para a polícia, né? Eu ligo. É... Eu passo uma identificação. Número... Ah, tá. É... Delegacia de polícia de Palette. É... Quem está falando? Ah... Bom dia. Eu sou a Alice Massuda Belfort. Número de treinador tal. É... Nós encontramos ladrões de Pokémon aqui na praia. Em localização tal. Eu passo a localização para ele. E um deles está aqui preso. Ele estava com Pokémons roubados. E ele machucou um menino, filho de pescadores. Só um minuto, garota. Ele vai lá. Entra no sistema dele. Coloca a identificação da sua Poké Agenda. Ahn... Por acaso você pode abrir sua Poké Agenda e ligar no modo de localização? Claro. Eu faço isso. Beleza. A partir de agora a polícia está indo exatamente para aí. Eles têm a localização de vocês. Eu vou ficar esperando enquanto esse pessoal está lá. Ele acorda? Ele não acorda? Ele acorda. Ele acorda. É... O que vocês querem? Por que me bateram? Ah... Por que você bateu no garoto? O que você mereceu! É! Por que você bateu no garoto? Ahn... Vocês não se... Vocês não têm nada a ver com os nossos planos? A partir do momento que a gente capturou, a gente tem. Ahn... Quem são vocês? Você disse que é da Equipe Rocket, certo? Mas a Equipe Rocket já havia fugido, sumido há algum tempo atrás. O que vocês estão fazendo aqui? Escuta aqui, moleque. Eu não vou te contar nada. Você pode fazer isso pelo jeito bem ou pelo jeito mal. É! Pelo jeito mal você vai conseguir comigo. Hunter! Rola Intimidation aí os dois que eu tô rolando. Me empresta uma folha? Eu vou rolar Intimidation lá atrás, Peppa. Eu tô olhando feio. Eu vou rolar Intimidation... Eu vou dar Intimidation também, Peppa. Exato. Que eu rolei bem, mesmo que quiser. Ahn... E tipo, eu pego uma folha do Hunter e eu tiro as botas dele. Vamos ver o quanto você aguenta. Ele... Começa a chorar. Nossa senhora! Caramba! Eu sou só um novato! Espera que o Rola Intimidation do Rollet. Beleza. Eu sou só um novato! Pronto. Ele... Começa a chorar. Eu não sei de nada. Só me mandaram colocar esse negócio lá. E se eu conseguisse, eu ia me tornar um Rocket. O que a gente mandou? Os executivos! Eu não sei o nome deles! Como você teve contato com eles? Pelo celular que me entregaram! Cadê o celular? Está aqui! Ele entrega o celular pra vocês. Sério que você tá chorando por causa de uma folha? Não me machuquem! Aquela menina me bateu demais! Agora eu entendo. Paul... Você tem noção do que você fez? Você bateu numa criança. Eu só precisava enterrar o negócio e o menino que não tava me deixando... Você ia enterrar a criança? Não! A bengala! O que é aquela bengala? E por que você tinha que enterrar ali lá? Eu não sei! Eu não sou um cientista! Só me mandaram enterrar esse negócio lá! Por que diabos você... Quem deu esses pokémons pra você? É! Foi... Foram os... Os Grands que me contrataram, que me contrataram, me deram esse celular! E como... Como você... Entrou em contato com eles? Como... Aonde você encontrou eles? Vocês realmente não sabem nada sobre Rockets! É por isso que a gente tá perguntando, idiota! Você não entra em contato com eles! Eles entram em contato com você! Tá, mas... Como era a pessoa que entrou em contato com você, eles devem ter te dado pokémon de alguma maneira. Eles não devem ter enviado ele pro correio, certo? Não, não enviaram! Acabei de dizer, foram os Grands que me entregaram esses pokémons! Na verdade, tem o Bill, né? Ele não parece saber de muita coisa! Mas ele deu uma informação pra vocês que talvez seja importante! É, ele tinha que encontrar o negócio lá! É! Vocês podem tentar descobrir o que que é um negócio lá! Alguém tem alguma ideia do que é isso? Alguém tem Spellcraft? Na verdade, é... Como é que chama? Technology, não é? Cara, isso eu tenho bastante, eu acho! Ah, então isso você pode rolar! Deixa comigo, deixa que eu examino isso! Começa a mexer assim, cutuco, pega os cabos de computador, conecto assim que o notebook começa a mexer! Caramba! Beleza! Caio! Caio! Esse negócio é muito estranho! Hum, estranho! Você sabe que é tecnológico? E que ele puxa muita energia! Muita energia! Mas parece que existem algumas partes dele que são meio biológicas! E você não tem a menor ideia do que isso faz! Mas, tipo, o que você sabe é que pelo tanto de energia que esse negócio puxa, coisa boa não é! E falou pra eles, olha, esse negócio aqui é meio híbrido entre tecnologia e algo vivo, algo biológico! Eu não sabia o que isso aqui faz, mas isso aqui precisa de muita energia pra funcionar! Eu não queria estar perto disso aqui quando está funcionando! Parece perigoso! Mas energia é tipo o que, eletricidade ou energia de Pokémon? Eu acho que eletricidade! Tá, mas por que... Sim, eletricidade! ...enterrar esse negócio ali? Isso é uma espécie de para-raio ou algo assim? Não, eu acho que não! Eu não sei o que isso aqui faz exatamente! Mas não deve ser uma coisa boa! Mas ele está energizado agora? Talvez quisessem machucar os Dragonites, os Dragonites quando ficam zangados destruem muita coisa! É possível que seja alguma coisa assim! Ah, e você sabe que ele está ligado, mas ele não está funcionando! Então, ele está ligado, mas não está funcionando no momento! Talvez falta de energia, provavelmente! Não! Ele tem energia! Ah, ele tem energia? Às vezes eu mando algum comando... Remoto! Remoto! Sim! O que você também descobre é que ele tem uma antena! Ele se liga a outras coisas! Provavelmente a outros iguais a ele! Ahn... Essa bola só tem Wi-Fi ou Bluetooth! Eu tenho certeza! Falou! Se ele se liga a outros como esse, você consegue criar uma maneira de localizar os outros através desse? Ahn... Não sei! Posso tentar! Posso, Peppa? Pode! Só que você vai ter umas penalidades aí, porque eu acho que você não tem as... Você tem vantagem em Inventor? Não, não! Não! Você tem ferramentas para lidar com isso? Acho que não! Então você vai ter algumas desvantagens, mas isso pode ser... Eu posso ter uma ajuda a ele! Isso! Isso pode ser resolvido com a ajuda dos outros e também com... Tomando algum tempo em algum lugar! Eu acho que a gente poderia fazer isso em um local mais adequado, com ferramentas, ramas e... E... Bem... Algumas golzeimas para comermos enquanto fazemos isso! Ahn... Uma pergunta importante! O que a gente faz... Com... Essa... Esse... Esse item? Quando... As autoridades chegarem e a gente traga para eles? Ou a gente guarda? Hum... Ahn... Gente... Eu sei que é estranho... Com a minha voz... Ele fala! Danca! A gente não tem um... Cientista na cidade? Chamado... Carvalho? Mas ele tem gente de Pokémon, eu acho! A gente pode... Bom... Se pelo menos ele não souber o que é isso ou o que fazia ele... Talvez ele conheça alguém que possa ajudar a gente também! Mas... Eu... Ele não é uma autoridade? Não... Sim! Ele não lembra o nome do próprio Neto! Sim, também! Mas... Mas eu acho que é uma boa ideia! Ele pode conhecer alguém! Na pior das hipóteses, você tem um laboratório! Mas de qualquer forma, a gente deveria informar a quem... Quer que venha aqui buscar o Rocket... Que a gente está com esse item, certo? Porque tipo... Querendo ou não, se ele for contar isso para outras pessoas... Eles vão dar falta depois! Ou pelo menos a gente avisar que a gente vai levar para o professor Carvalho! Eu acho uma ótima ideia! Mas isso é coisa que treinadores têm que resolver! Afinal de contas, quem resolveu o problema da equipe Rocket da última vez... Não foi a polícia! Eu olho para cima parecendo orgulhosa! Bom, eu concordo! A Keep Rocket é uma organização que usa os pokémons para... Tentar utilizar e causar mal com seus planos! Nada melhor do que pokémons para tentar impedi-los! Beleza, então vocês vão levar... Oi? Eu acho que esse povo é louco! Vocês vão tentar levar o... O Coisa até o Carvalho, é isso? Acho que a gente estava esperando alguém aqui, não? Sim, sim! Eu vou deixar a polícia chegar... Mas isso daqui é tranquilo! A polícia vai chegar, vai recolher o Rocket... Vai fazer pergunta, vai liberar os pokémons dele... Porque os pokémons deles são... São roubados e mantidos de forma ilegal... Se vocês tiverem... A gente pode fazer esse RP aqui... Se vocês tiverem curiosidade... Para como eu estou trabalhando com isso... Mas se não, a gente pode pular para a parte do Coisa! Tanto faz! Acho que quando a gente vê a polícia, acho que pode ser legal ver como funciona! Então, beleza! Hum... Então... Aqui... Chega... A oficial Jenny... Da cidade de Pallet... É um mistério, porque elas são todas iguais até hoje! Então... Você aqui é Lizzy, menina? Sou eu, senhora! Posso ver só qualquer agenda? Claro! Ela olha assim... O que aconteceu com aquele menino? Aponto para o Rocket! Ah, o Meliante aqui! O Meliante? Isso! Ele mesmo! Ele roubou pokémons... Machucou o menino... E a gente derrotou os pokémons dele e prendeu ele! Ele é um chorão também! Ele parece meio machucado! O que aconteceu? Eu não sei! Já estava assim quando cheguei! Mariana... Ele começou e caiu! Mariana... É... Você sabe que não... Que tipo... Enquanto não é normal você bater numa pessoa com pokémon... O fato dele estar tentando fugir... Pode ser um dos motivos pelo qual você poderia ter feito isso, entendeu? Ah, beleza! Não é legalmente válido... Mas tipo... Você não está infringindo... Você não... Não é... Algo... Recomendado... Mas não é também como se você estivesse infringindo alguma lei! Não, vou falar! Ele estava tentando fugir e eu parei ele do jeito que tinha! Bom trabalho, menina! Ahn... E o que ele estava fazendo lá? Além de ter batido em uma criança... Ter tentado roubar um pokémon... E ter tentado implantar um objeto estranho numa caverna de um Dragonite? Ahn... Ninguém disse nada sobre objetos estranhos na caverna do Dragonite! Aparentemente ele disse que faz parte da equipe Rocket! Ou o que quer que seja! Mas... Se ele faz parte mesmo, o que quer que ele sabia... É muito pouco perto do... De quem tentou... Quem fez ele participar dessa missão! Ou o que quer que ele esteja tentando fazer aqui, ele mesmo não sabe! Tá, e... Que informações vocês conseguiram? Já falaram com ele? Ahn... Algumas coisas! Ele disse que... Pessoas entraram em contato com ele... Que foi através dessas pessoas que ele conseguiu um celular... E... Que esse aqui no caso... E os pokémons... Que ajudaram ele a fazer o que ele estava tentando fazer... E... Que a missão dele era... Enterrar... Esse negócio daqui lá na caverna... E... Que se ele fizesse isso ele provavelmente seria aceito na organização! Mas... Ele disse também que não... Sabe exatamente quais eram os objetivos da organização com esse plano! E... Bem garotos... Já que vocês foram... Arrastado para esse... Mar de caos aqui... É... Eu vou ser sincero com vocês... É... Na verdade os rockets nunca desapareceram! Tudo isso... Eles apenas estavam bem... Eles estão apenas bem mais ocultos! Extraoficial... É... Tudo isso é extraoficial! Nós não temos... Provas concretas! Mas tudo aponta para o... Para o fato deles... Estar... Eles ainda estarem... Na ativa! Ah... Por que isso não foi divulgado para a população? Talvez tivesse ajudado a impedir alguns crimes? Bem... Um dos problemas é que... Nós não temos... Nós não temos provas concretas! Então... Legalmente nós não podemos dizer isso! E... Acabaríamos espalhando muito caos! Eu imagino que vocês entendam isso! Sim... Então o que você planeja? Que a gente fique calado sobre essa situação? De forma alguma! Nós não podemos... É... Nós... É... Informamos várias pessoas que acreditamos que eles ainda estão na ativa! Mas... É... Nós não temos como provar isso apenas! Vocês podem contar para... Para todas as pessoas! Eu duvido até que muitas delas vão... Vão duvidar de vocês! É um rumor bem espalhado que eles estão na ativa! De qualquer forma, se eles estão na ativa... Eles devem estar planejando alguma coisa! Se eles tentarem implantar algum... Uma espécie de equipamento dentro de uma caverna de um Dragonite... Não deve ser boa coisa! E... Se eles realmente não estão tentando chamar a atenção... Significa que talvez eles tenham algum plano em mente! E... Bom... Fiquem de olho! Se souberem de alguma coisa... Bom... Nós treinadores sempre estamos tentando ajudar! Então... Se terem alguma coisa que a gente possa fazer... Nos avise! Não! Com certeza! E... Garotos! Vou dizer uma coisa para vocês! É... Tudo isso parece muito bem arquitetado! Nós acreditamos... O que nós da polícia acreditamos... É que existe um novo líder! E... O motivo de tanta cautela... Também o que acreditamos... É que esse líder está... Fazendo as coisas de um jeito bem diferente do que... Era feito antes! Então... Redobrem a atenção de vocês! E... Excelente trabalho de novo, menina! Eu... Eu estou... Enquanto ela está falando... Eu estou tirando um selfie ali com a Jane! Assim... Eu não gravei... Mas eu estou tirando aquele selfiezinho assim... De fundo... Com tipo um Vzinho... Tipo... Falando bem do trabalho da polícia e tal! Ok! An... Eu mencionei alto! É... Talvez esse novo líder seja uma Bedril! Tudo é possível nesses dias malucos! Tudo é possível nesses dias malucos! Ah... É... Eu acho que seria bom vocês tomarem cuidado... Com a caverna! Porque... Está em época de reprodução de Dragonite! E... Vários já começaram a chegar lá! É melhor que vocês interditem essa área! Para que mais treinadores não cheguem lá! Bem... Essa caverna é de acesso... É... Quase inacessível! Aliás... Como vocês chegaram lá? Com todas as pessoas aqui! Um menino de tipo 4 anos chegou nessa caverna, minha senhora! Sozinho! Remando! Remando! É que... O que vocês sabem é que esse menino se perdeu para chegar nessa caverna! E vocês também quando chegaram nela... Vocês só chegaram por causa da pista! É uma caverna tipo muito inacessível! É... Mas ela vai pedir para vocês a localização da caverna para tentar interditar o... Manter... Sem problemas! Claro! Se... A gente... Bom... Se tiver um mapa ou alguma coisa tipo... A gente tenta marcar mais ou menos o caminho... Se precisar a gente leva ela lá! Vocês vão ter que levar ela lá! Porque é impossível... Tipo... É realmente impossível de chegar! Se vocês não soubessem onde era, vocês não chegavam! Entendeu? A gente leva! O... O Duncan deve conseguir achar o caminho de volta fácil! Consegue! 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 Merda! É... Eu não vou levar até lá! Porque vocês provavelmente não vão chegar até lá! Vocês vão mostrar para ela o caminho mais próximo! Porque vocês acham que o Dragonite está chegando! É... E é tipo... Muito perigoso vocês... Oi! Oi! O que? Vocês serem... Pegos lá! Diga Max! Eu só acho que estava com um pouco de lag! Ah tá! Foi mal! Deu para entender o que eu disse? Deu! Ok! Então tá! Bom... Agora vocês vão para o... Ah! E ela diz mais uma coisa para vocês! Bem... Tínhamos sido informados do sumiço do garoto apenas recentemente! Então ainda não existe uma recompensa para... Para o serviço de vocês! Mas... Eu acho que vocês têm uma missão na cidade de Viridian, não? Qualquer mesmo! Sim! Mas... A gente... Tá pensando em levar isso aqui de volta para o professor Carvalho! Com certeza! É... Apenas porque... Eu vou... Adicionar... Ao... A recompensa de vocês... O... A... Pelo serviço que vocês prestaram aqui! Bom... Obrigado! A gente... Realmente não fez isso para recompensa nenhuma! O garoto precisava de ajuda, mas... De qualquer forma, obrigado! Bem... De uma forma ou de outra, É assim que vocês ganham a vida, né? Então... Não é justo vocês... Sim! Minha mãe não me dá mesada nenhuma! Beleza! Então agora vocês vão para o Carvalho! Isso! Então... Vamos lá! Foi quanto tempo... Toda essa bagunça que a gente fez? Desde o... Moleque? É... Desde chegar a capturar o Ingo... Vocês chegaram lá bem cedo! Era tipo... Oito horas da manhã! Porque seis horas da manhã vocês já estavam aqui no laboratório do Carvalho! Né? Mas... Vocês passaram também muito tempo! Então... Vocês devem ter ficado lá... Tipo... Até umas... Dezoito horas! Tô começando a anoitecer então! Tô começando a anoitecer então! Sim! Anoitece um pouco mais tarde! Mas sim! Já não tá... Não é cedo! Quantas horas daqui até virid? Hum... Vocês não vão conseguir hoje não! Só se a gente acampar! Daí eu aponto para um Duncan! Pode ser interessante pegar um dos Pokémons noturnos! A gente pode sentar! Mas seria bom a gente... Bom... Tem algum... Vocês sabem! Tem! 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 Tem sim! A casa da sua mãe! Mas eu não moro aqui! É... Aqui tem sim! É... Talvez a gente precise levar alguns deles lá! Não sei! Não! Mas também a Mariana consegue fazer tudo que o centro Pokémon pode! Inclusive ela disse que ela curou o Pokémon de vocês, não? Sim! Ah, então... Perfeito! Então tá... Tá todo mundo nos Trinx! Inclusive eu tô fazendo a contagem aí dos meus itens de cura, etc e tal, pra poder... É... É... Ressuprir... Inveridian, que é um pouco maior! Uhum! Você consegue... Você consegue até prestar... Cuidados imediatos com coisa do mato, viu? Com berry, essas coisas! É... Como é que chama? As ervas lá? Aham! A bitter... A... A... A erva amarga, essas coisas tudo! Uhum! Só vai o rap no Zoom! Mas todos vão odiar! Eu não posso fazer isso! Então... Ahn... Bom... Eu vou fazer como um cordeberry! Beleza! Sem problemas! Vocês chegam no Carvalho! E... Professor! Professor! Uhum! Diga, jovem... Ufa! 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 Como vocês vão? Capturaram muitos pokémons? Já? Deixa eu ver o Pokédex de vocês! Têm com vergonha de mostrar! Ufa! Mostra a minha, assim! Ufa! Ufa! Você já capturou um Wingo Eles são bem raros nessa região Como você conseguiu, garoto? Bem, eu tava passando na praia Ele tava lá pausado em cima de um galho Eu joguei a Pokéball e ele entrou É assim que funciona Intrigante, intrigante Ele vai lá e anota algumas coisas Bem, mas enquanto estávamos lá Capturando pokémons Ficamos sabendo de um garoto que havia se perdido Fomos atrás e montamos uma caverna Onde tinha alguém da equipe Rocket Sim, de extranativas Segundo a policial Batemos nele, na verdade ela bateu nele E roubamos isso aqui dele Eu mostro a bengala Bem, eu andei examinando E é algum dispositivo híbrido Biológico e mecânico E ele tem uma grande quantidade de dinheiro dentro dele E ele se comunica via Wi-Fi Com outros dispositivos iguais Não sabia o que faz, mas parece perigoso Quer aguardar pra gente? Claro, claro Deixa eu te fazer uma pergunta Caio, você desligou isso daqui ou tá ligado? Eu devo ter desligado, provavelmente Tá, então beleza Claro, claro Eu vou dar uma olhada E vocês, o que vocês vão fazer? Já é um pouco de noite Bom, a gente pode tentar acampar Do coisa da Caverna dos Dragonites, tá? Ah, beleza Talvez ele se interesse Uhum Ele anota E falei também que a gente passou isso pra O oficial Jane Que eles provavelmente vão fechar a área Mas como ele é o fucking Professor Oak Devem abrir pra ele poder Ir lá estudar Se trouxer o fucking Devem até abrir pro clipe Tomar uns golpes lá Muito obrigado, menina Com certeza Eu ainda não imaginei Que tivesse uma caverna dessas por aqui Eu sei que elas são muito comuns Em alto mar, mas Intrigante Que eles tenham vindo fazer No litoral de Pallet Intrigante Beleza Então vocês vão acampar? Acho que sim Pode ser Ok Vocês querem tentar pegar Alguns pokémons noturnos Ou vocês querem tentar Ficar aqui O dia já foi longo De qualquer maneira Sim Uma coisa que talvez Vocês não se lembrem Mas deixa eu Lembrar vocês agora Vocês sabem que Toda noite O mar de Pallet Da Rota 22 Onde vocês estavam Os tentacus Descem pra dormir E os estários Eles sobem Sobem E inundam O mar de luzes vermelhas Uau Parece bonito Eu quero ir ver pelo menos E filmar É um negócio Muito bonito de se ver E também É uma chance Se alguém quiser um estádio Tem loja de pokebola aqui? Tem Pode ficar com as minhas Eu provavelmente Não vou capturar muito nada Se você estiver precisando E não quiser comprar ainda Afinal de contas A gente ainda não ganhou o dinheiro Bom Sem certeza Elize A gente pode Se bater no cara Na rua E pegar o dinheiro dele É verdade Funciona bastante Droga A gente ia ter pegado O dinheiro daquele rocket É assim que a gente trabalha Pois é Vocês devem ter começado Com algum dinheiro Tá Vamos dizer que vocês Começaram aí Com mil pokens Podem colocar na ficha De vocês Então se vocês quiserem Gastar isso daí Em pokebola Tem algum lugar de recurso Aqui? Não tem Não Podem Podem marcar isso daí Em notas Eu tinha comprado recursos Um ou dois Não sei Tipo Faz alguma diferença Pra esse tipo de coisa? Mas Você começa com 30 mil Sua mãe é rica pra caralho A diferença que faz É mais ou menos o seguinte Você pode chegar lá E falar Eu quero uma pokebola E você ganha uma pokebola Eu não vou deixar você abusar disso Porque tipo Como você tem recursos Talvez seja uma boa Você usar pra outras coisas Mas tipo Se você quiser Em cada cidade Chegar e falar Me dá uma ou duas pokebolas aí Pra você Pode ser de graça Beleza Ah eu vou Se tiver Aqui não tem loja né Mas tipo Tem Não tem loja sim Todas as cidades agora tem loja É pra não ficar nessa também Porque não faz nem sentido né Ah Ah eu vou Globalização cara Pera pelo menos Mesmo as duas Antes da gente sair Se tiver Tá Bom Tá Quase dando 19 horas né Tá Anoitecendo Mas Algumas lojinhas Ficam abertas até tarde Vocês não vão achar Grandes lojas Mas Essas lojas pequenas Pra comprar Coisas simples Vocês acham A gente vai na Kitanda Né Ela tem umas pokebolas Na prateleira Sim Aí vocês vão Naquele 7-11 Sabe Coisa Verdade pequena Você vai na Kitanda A gente tudo Que faz mais na Kitanda Tudo Eu só tô procurando aqui uma coisa Eu não coloquei Ah eu coloquei Beleza Vocês vão até uma loja E tem uma senhorinha Posso ajudá-los Novos treinadores Pode sim Odd Lady Ah Você tem pokebolas? Claro que tenho Meu filho Quantas você quer? Ah Por enquanto São umas duas Pra repor as que eu Acho que eu Consegui Claro Claro São Vão ser 400 As pokebolas Custam 200 cada E ver duas também Ah Pera Eu vou Eu tô precisando Comprar alguma coisa De item de cura Não Senão eu gasto Dinheiro equivalente Precisando Você não tá Mas se você quiser Comprar pra coisas Mais emergenciais Você pode Ah Eu acho que eu vou Gastar então Pra comprar Uhum Comprar um revive Tem item de cura Pra personagem Ah Não Os itens de cura As curas Pro personagem Quem vai acabar Tendo que fazer É a Mariana Que ela vai Colocar Bandagem É Usar folha Pra melhorar A recuperação Cicatrização É Eu vou gastar Dinheiro Pra comprar coisa Pra deixar estocado Pra gente Não passar Atravessando a floresta Beleza Vou comprar também Talvez Eu sou um treinador Eu não sei Que essas coisas existem Um kit básico De camping Pra mim Quanto que gasta Peppa Mais ou menos Depende Você vai querer Comprar poções Ou você vai querer Comprar coisas Tipo Erva Pra Pra passar Pomada Pra passar Nas pessoas Nos pokémons Eu não quero Comprar Eu compro berry Mas eu não compro as ervas Porque eles não gostam Porque é muito amargo E eu tenho dozinha Beleza É então E eu vou comprar poção Também As ervas Antígoto Essas coisas Sabe Sim Um kit bem Abrangente De Berry Essas coisas Vai te custar Uns 200 De EP Beleza Porque é coisa Que só você Vai conseguir usar Poção É 150 Cada Então deixa eu Fazer umas contas Aqui Mas eu vou levar Poção E antídoto Também Pelo menos Não Beleza Antídoto 50 Antídoto 50 A poção É 150 Isso Comida Pra gente Comer Durante O acampamento Viagem Essas coisas E pros pokémons Também comerem Bem Nós temos Esses berries Secos Eles duram Bastante Custa 150 Vocês conseguem Comer isso Dei por 10 dias É um sacão De berries seco Assim Beleza É 150 O sacão De berries Ou as rações É E quanto é Que você falou Que era o Assortment Dos berries Lá É 200 Beleza Eu gastei milão Beleza Vão ser 3 poção O saco De berries É 4 Antídoto E as rações Beleza Pode anotar Tudo isso aí O seu saco De berries Dura pra caramba Viu Mariana É coisa Que você vai A menos que vocês Se machuquem Tipo Muito 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 Você deve Até Serulham Com isso Vai precisar Vai precisar De revive Senão Eu troco Algumas coisas Aqui Por revive Revive É muito Caro É milão Né Um Coisa assim Bola Espero que não Chegue a Ficar tão ruim Sim O que você sabe É que Com os berries Você consegue fazer Revive Sabe Não é rápido Mas funciona Beleza Tipo Você consegue Trazer um pokémon Incapacitado Pro nível Exatamente Anterior Que ele tava Um de vida Basicamente Um de vida Exato E comida Eu gastei Todo meu dia Quanto Quanto a gente Gassa de comida Comida Eu quero um Comida e kit de camping Que eu não tenho nada Saco de dormir Comida É Eu tô cobrando 150 O O O saco de berry seco Isso dura o que? Dura 10 dias É um sacão Grandão Assim de berry seco Beleza E um kit de camping Um kit de camping 300 Beleza Então eu comprei aqui Minha carteira Está mais vazia Minha mochila Está mais cheia Eu tô com aquela Puta mochila Gigantesca De Camping Eu também Mas eu não consigo levar Porque eu sou fraco Droga Eu tenho o superpoder Da Lili Que carrega um cosmog Numa malinha Eu tenho Eu tenho força Menos 1 Mas eu não preciso Eu vou levar Eu vou levar Eu vou conseguir Não Sem problemas Vocês vão acampar onde? Na rota 1 Ou na praia? Ah vamos direto na praia Que é onde vai ser Teoricamente Que as stars Estarmes vão aparecer As stars vão aparecer Na praia Sim Deixa eu botar o oceano Ah Jane Ela tem tipo 5 fraquezas A starme Mas ela é tão linda Ela é Bom Vocês começam a Armar o acampamento De vocês aí O rocket Não está mais aqui A Jane Está Terminando de fechar As coisas Max Você pode rolar Um wilderness Aí Para ver A resiliência Do acampamento De vocês Eu estou colocando O meu celular Barra câmera Num tripé Apontando um ângulo Legal O Max O Max Consegue armar A barraca De todo mundo Acender uma fogueirinha Aí no meio Mas só funciona Enquanto vocês Estiverem longe Acender uma fogueirinha Aí no meio Ele dá até uma volta Aqui na praia Volta com Com alguns berries E Eu dou uma apontada Assim a distância Para as pessoas Uhum Dá para ver Se alguém viu isso O crab É Vocês sabem Que crab São comuns Oi Está aí faz algum tempo Eu estou ignorando Eu acho ele feio Crab 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 Eu só posso pegar O Pokémon voador Para saber o que eu quiser De Pokémon Você pode pegar O Pokémon que você quiser Sim Pô Vou esperar Esse turn Ah eu vou tentar Pegar o crab Então Eu quero aumentar A minha Pokédex Hum Esteja à vontade Hunter Vem Tem mesmo Pokémon Ali Vamos adicionar Ele ao nosso time Eu estou ignorando Eu não vou nem Eu não vou nem É Filmar Porque Crab é muito feio E desinteressante Eu quero treinar Deixa eu botar o Não Ele está curado Eu sou Aquele tipo De pessoa Que chega Nas pessoas E começa A dar poke Nelas Ei Ei Você Ei Você Aí eu falo Para o Crab Ei Crab É hora Do duelo E... E ele está Lá Crab Crab Peraí Está com uma pedra Nele Pera Rolando Você ativa Do meu personagem Eu retiro Daqui Ah chave de braço Cotovelo de ferro Tá Beleza Você começa Crab Ele faz O Crab Olha para você Com uma cara De interrogação Não Hunter É assim que começa O caminho Ir ao Sr. Carvalho Cara Beleza Você rolou Um Vinte Você acertou Cara O Crab É muito Resistente Muito Resistente Mas o Leafage Do seu Do Hunter Parece causar Muito Dano nele Ele fica Meio Baqueado Pokébola Vai Eu arremesso Pokémon Olha aí É aquela coisa Você arremessa Pokébola Toquei o meu Pokémon Nível 8 Atacando Ataque especial Quando o Pokémon Nível 3 Ela balança um pouco Balança um pouco Balança um pouco E fecha Parabéns Você tem um Crab Vai ser o Pokémon Um buraco E morrer Os tentacus Já foram Eu achei que morreu Assim já Isso escalou Isso escalou Rápido Então Vai pular na água Caindo um buraco E morrer Vai soltar Então Todos os seus Pokémons Eu vou Eu vou Ficar nadando Na prancha Com o Shault O Tidratini E o Crab E Fazer o Hunter Seguir a gente Se ele quiser Uhum Pepe Eu vou tentar Capturar um Star Se eles aparecerem Mas eu não tô A Elize não tá Sentindo muito segura Quanto a isso Tá Mas eu vou deixar Filmando Uhum No É Enquanto O O O Kaili foi lá Capturar o O Crab Né O Duncan Terminou de armar Todo o acampamento De vocês A Jenny Foi embora A noite Começa a cair E com a noite Vocês começam a ver Surgir Vários pontos Vermelhos Vermelhos Na água Stairs Caramba Uau Elas não dão Gank não Né Não 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 dão Gank não É Quem tá com os Pokémons de fora Aí Eu Eu não tenho permissão Eu não tenho permissão de mexer Eles Menos eles estão aqui Ah você não tem Não Eu pensei que eu tivesse dado Pera aí Você não tem permissão de mexer Nenhum Só o Hunter É porque você deve ter acabado de pegar Então não deu tempo né Eles ainda não te vedecem Ainda É Não aqui tá dizendo Que o Dratini pode ser controlado Não Só o Hunter Caralho Você tem 4 Pokémon já Você é um treinador Sai pegando tudo o lixão Que tá no caminho A gente vai andar em virida A gente vai pegar 5 Caterpins Você pode controlar E editar todos eles Você jogou a cópia do Krabby O Tolkien não deve estar Habilitado Eu só arrastei pra cá Você clonou o Pokémon 1x1 Quando você colocou o Pokémon Ele tava com as permissões Do Tolkien anterior Ah tá Então pera aí Que eu resolvo isso Vê se agora você consegue mexer Não Vou tentar um F5 Mas de boa Vai indo Beleza Qualquer coisa Todo mundo que tá com Pokémon de fora Aí rola um D100 pra mim Só rola 4 Pera aí que tô rolando Um D100 pra cá do Pokémon Ou D100 no geral Não D100 no geral E eu vou começando a sentar em volta deles Pensando nomes pra eles Mariana Por enquanto O seu Yves Aproveita que tá todo mundo O Pompom Aproveita que tá todo mundo ocupado E começa a brincar Nisso que ele vai brincando Ele pula na água Ele nada um pouco E de repente Bley Ele tira o mestário da água Com uma rabada Ah Pompom Você é tão amigável A história não está muito feliz com isso Eles vão começar a lutar A menos que você não dê nenhuma instrução pra ele Vai ser uma luta tipo Wild One-sided Não, vamos lá Ele encontrou um amigo Ele quer fazer amizade É, eu tô nem escondo Beleza Evidentemente o bicho vem pra cima de mim Acabou a música de luta Ou o meu pau Parou Não, eu que tinha tirado Por causa do que eu tinha colocado o oceano Pronto Voltou Então beleza Você pode colocar os dois ao mesmo tempo, né? Sim A Staryu fica putaça Ela vem pra perto do Yves E dá um tackle nele Dezoito eu acho que pega, né? Deixa eu ver Onde que é de novo os negócios aqui? Mas eu acho que pega sim É na ficha dele? É o Dodge? Não, é o Parry Pega sim O Parry dele é dezesseis Uhum Então rola um Toughness aí Cara, ele machuca o Yves Tadinho do Pompom Sempre fazem bullying nele Ele fica até Pompom, hiperbim Ele sempre foi o mais fraquinho dos irmãos É a vez do Pompom Pompom, usa tackle Eu sei que vocês vão conseguir se entender e ser amigos Eu mandei fazer a rolagem aqui Não foi não, Peppa Vou tentar de novo, tá? Claro, vontade Deixa eu ver o Pestário Porra? Dezoito? Ah não, esse daí foi o meu Ué Rolou três negócios seguidos, eu acho Eu tô com um lag aqui Não, é que eu tô achando estranho que ele não rolou o macro Agora rolou Deve ser lag do Roll20 É que agora eu que taquei Bom, mas peraí Ahn, eu tô assumindo seu 24, tá? Tá Você acertou Mas cara Esse estádio aqui Tá puta, viu? Ele tá putaça Tá putaça Você vai dar um teco O Pompom vai dar um teco na estádio Ela bate assim com uma das pontas dela nele E ele tem que dar uma recuada Vez do estádio Ela é um pouco assustada Tenta se recuperar Mas ela não tinha tomado dano Então Vez do Pompom Tackle de novo, Pompom Vou começar a dar um send a text nessa estádio Ela vai dar mis nos recover É, então Ahn E cara Você erra a estádio ainda por cima Ela tá muito ágil Ela tá desviando que é uma beleza Ela tenta te dar um tackle Ela tenta te dar um tackle Mas tipo Como você também tinha investido nela Ela acaba indo onde você estava Agora tá só um Um forró, né? Ahn Vamos lá Tackle de novo Puta Caralho Vamos fazer um novo amigo, Pompom 27 por 2 estágios Opa Ela tá muito machucada Ok, boa lá Vai Pode rolar um descer, hein Peraí Mandei rolar Não foi Quebrou a pokebola Ah, vou gastar o token Tô usando pra nada Beleza Eu quero falar Que 95 quase foi No estado dela atual Daí vai rolar um 99 Quer ver? Tá sentindo? Não Eu tô 24 E A pokebola nem balança Ela só fecha Parabéns Você capturou o mistário Eu corro pra abraçar o Pompom Você foi tão bem, Pompom Você é tão forte Agora você tem um amigo novo pra brincar Ah, que bom Seus irmãos nunca brincavam com você direito Eles só fugiam e rosnavam E choravam num cantinho Eu nunca sei porquê Eu fico olhando com um pouco de inveja Assim, eu também quero uma Penoso Busca uma estrelinha E jogo ele Eu vou tomar conta deles aqui, tá? Beleza Fazer o healing E limpar o Pompom da areia e da água Porque agora ele tá todo molhado Eu me levanto lá também E aí, fala Posso me juntar a você? Você remexe o pé de lima, né? Bora Bora lá Vai lá Pega todas as... E eu tô lá conversando com a Star Com o Stario Tipo, ai, tô tão feliz que você tá aqui E tal Seja bem-vindo ao time Somos eu e Pompom E não sei o que Tô contando a história da nossa vida Só que no meio do caminho Eu falo umas coisas Tipo, eu ouvi dizer que se cortar pedaço de você Você regenera Isso é tão legal Mariana, me faz um favor Rola um D36 aí D36? 36 Ele tá rolando a nature 13 13? Cara O Stario parece muito feliz Ela e o Yves começam a brincar O Yves dá umas patadas meio forte nela ainda Mas ela entende isso como brincadeira Sabe preto e gatinho? Tão assim Ah Qual que é a natureza dela? Jolly Você pode fazer, Peppa Se você quiser pra isso Uma A Roller Table Pra fazer isso Uma tabela de rolagens Tô pensando em fazer isso, sim Eu tô pensando em fazer isso Aham É mais que enquanto eu não implementer isso A gente vai fazendo assim mesmo Vocês dois vão procurar a Stario, né? Isso, isso Caio Tem uma coisa que você sabe De praxe O... Sabe a sua Gaviota? Como é o nome dela? Graviota Graviota, isso Eu achava que era Gaviota Você sabe que era um bicho pescador Que se você mandar Ela não precisa nem acertar Você só precisa falar Pega uma Stario Ela vai lá Buf Traz pra você Graviota Eu escolho você Joga o pokebola Você consegue controlar ela? Acho que sim Busque uma estrela pra nós Talvez duas Porque o... 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 O nome dele também quer Kyle? Ah, ele põe aqui no Rouvint Mas o Rouvint O Kyle também quer Vocês vão tentar trazer elas pra praia E lutar com elas na praia É isso? Isso, isso Beleza Beleza E a Graviota vai lá Mergulha na água Some por um segundo E tchuf E joga o Stario aqui Mergulha por mais um segundo Opa Deixa eu pegar a outra Porque você tem que vir um barco junto Brinde, né? É E joga a outra aqui Que bizarro, Rafael Eu vou tentar resolver isso Não, vai depois Uhum Por enquanto eu vou com o Hunter Beleza Eu vou usar a Graviota Na mais que o Hunter é planta, né? Sim Isso é meio ridículo Beleza E começa a Ah, ainda tem gente pra rolar? Ah Não Não Acho que foi um lag É Beleza Então tá Então começa Essa Stario aqui Ela que tá Mais perto do Hunter, né? Desce até aqui Você tá com todos os seus pokémons pra fora, Rafael? Tô, mas eles não me obedecem atualmente Na verdade eles obedecem Só foi mal aí Qualquer coisa você vai me dizendo Então Ela vem até aqui E ela bate no Oshawote Mas Mas Ela erra Miseravelmente Ah O Oshawote Eu não posso bater com os dois ao mesmo tempo É sacanagem com ela Se afasta um pouco Hunter E Fade Você erra Eu bati com Eu bati com a pessoa certa Oi? Ah não Eu bati com a pessoa certa Só o avataque foi dois shots Por algum motivo Você joga assim as folhas nela Mas ela é muito rápida Ela dá um giro assim E as folhas todas rebatem pro chão Beleza Graviota Beleza A Graviota vai atacar a Auto Storm Que não jogou ainda Beleza Graviota Ataque de asas Ela vem passando E dá uma pancada De asas nela Acerta 5 Deixa eu pegar Tuffness dela aqui Ela errou por 12 E ela tá muito mal Então Pokébola Vai Cadê 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 24 Do álbum Mariana É De novo Se você joga pokébola Ela nem mexe, ela simplesmente se fecha e a Staryu é sua. Pofa! Isso aqui mostra tudo um punchman. Eles batem o inimigo e o inimigo já cai. Então... O problema é só acertar. Acertou, tá tudo certo. A Staryu do Fael aqui, meio encurralada, né? Ela tenta se recuperar, imaginando que ela talvez tivesse apanhado, e não consegue se recuperar. Meu Deus, ela tá desesperada. Ela tá desesperada. Tô com pena de bater na glória pra ela. Onde eu vim me meter? Caramba, vou tentar acabar com a desgraça dela, então. Caramba, que forte! Ela tá desesperada, tenta se curar a tona inteira. É... Você acerta... E dá mais dois de dano, né? Porque... É planta... Então seu dano foi sete. Ele rolou tanto, mas não, não rolou. O ouvinte tá legado, gente. Foi mal. Tá. Tá super lagado. Cara... Essa daqui não teve nem chance também. Pokébola, vai! Por 1 você não deixa ela incapacitada, e é 100% de chance de acerto. Caramba! Pegou! Peguei? Não, errou. Errou é... É... 90% Ah, droga. Eu vou gastar um token. Vou gastar. Como você recupera o token? Aqui eu posso dar pra vocês um pra cada sessão, ou eu posso ferrar a vida de vocês e eu dou um pra vocês também. Ah, legal. Tá de novo. Ah, pronto. Ficou. Mais uma que nem balança. E praticamente todos vocês têm estários. Mais alguém vai tentar fazer alguma coisa essa noite? Eu só vou filmar agora e vou tomar conta dos pokémons que foram capturados e dos que lutaram. Eu tô tentando desse jogo pras pessoas ainda. O único que eu não compensei ainda foi pro Krabby. Grande Kleber. Kleber. Cara, o Fala tem 5 pokémons já. É... Na hora que foi enfrentar o Gary, eu tô preparado. Eu vou deixar elas... Como vocês estão todos dando nome pros pokémons, eu vou deixar elas com o nome de Copy por enquanto, tá? Aham. Que aí vocês... Corrigem isso aí na hora que vocês forem dar o nome. Beleza. Não, eu realmente não consigo pegar os pokémons. Cara, que bizarro. Tem mais insignias, Fale. Muito. Vamos lá pra derrotar o Brock. E o pior é que eu tô dando o controle de todos eles pra você. Você não consegue mexer esse estádio? Deixa eu colocar a Copy aqui. Não. Cara, que bizarro. Nem no F5? Não, a minha também não consigo controlar por enquanto não. Se der um F5 funciona? Eu tinha andado outra vez, deixa eu tentar de novo. Tipo, olha o token dela, Peppa. Quem dá permissão. Exatamente. O token dela? Isso. Eu coloquei agora. Pode ser do F1 também. Mesmo rendicando, não foi. Eu represento o character estádio, Controlled by, Determinado pelas settings do character. É, só que o estádio é o estádio original que você criou, provavelmente. Não, essa é a cópia. Tem que colocar pra ser equivalente à cópia. Token, provavelmente. Ah, eu tenho que copiar o token também? É isso? É que assim, quando você copia o seu... Você ligou esse token no Pokémon, certo? Sim. Então quando você copiou o Pokémon, Esse token está ligado com o Pokémon original ainda. Hummm. Você só clonou todo aquele aparato lá. Inclusive o token. Aí o token não é ligado à nova cópia, mas sim ao original. Quando você clona um Pokémon, Você tem que jogar o token aqui dele, E religar o token àquele Pokémon novo copiado. Basicamente. Tá. Então peraí. Eu estou jogando um original aqui. Agora eu vou pegar na Maia. Ligar ele com o Pokémon da pessoa certa, né? Aí você salva no Pokémon da pessoa certa e resolve. Mover. Usar o token selecionado. Vê se você consegue mover a Maia agora. Bom, se bem que isso aqui a gente pode fazer depois, né? Sim, sim, sim. Não, mas vê isso depois. É, beleza. Então tá. Hummm. Então beleza. Vocês vão tentar mais alguma coisa com as Starrys. Já estão bem. Vamos brincar aqui mais à noite. O bom da Starry que ela segura sozinha. Hummm. O bom da Starry que ela segura sozinha. Hummm. Eu vou sentar aqui no canto, colocar o meu saco de dormir. Vocês vão dormir com os Pokémons pra fora ou vocês vão guardar eles na Pokébola? Eu vou guardar eles na Pokébola. Não são guardados. Beleza. Eu sempre dou uma abraçada com o Pompom. Ah, eu vou ficar com alguns deles guardados também. Eu guardei todos. Até a Starry que eu não consigo controlá-la. Tipo... A Pokébola também. O meu fica guardado a Starry, o Dratini e... E o Crab. O Shault e o Hunter ficam comigo. A Starry não está mais puta agora. Ah! Deletei a Starry. Tudo bem. Eu tô quase chamando ela de oferenda. Volta pro mar, né? Um dia eu devolvo ela pro mar. Aham. A minha chama Brilha Brilha. A minha chama Alfard. Porque eu fui procurar o nome de estrelas. Hummm. Agora que é de noite vocês estão dormindo e você dorme com seu Eevee pra fora... Eu preciso que você role pra mim um D100. Beleza. Hummm. Beleza. Durante a noite... Você sente o Pompom se mexendo muito. Eu acordo? Você sente uma... Você sente um arranhão no seu braço e sim, você acorda. O que foi, Pompom? Tá precisando ir ao banheiro? Tô esfregando o olho. Ele tá olhando fixamente pra trás de você. Ai, que medo. Será que é um Pokémon fantasma? Eu vou olhar pra trás. Vixe... 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 No que você olha pra trás... Tem um Mantaic voando pela praia. Eu dou aquele grito interior, sabe? É tão bonitinho! O que que eu faço agora? O que que eu faço agora, Pompom? Eu vou acordar o Duncan. Beleza. Meu coração! Não, que medo. Não sou! Ali, ali! O que? Pessoas! Não, Mantaic! Eu só do aquela sentada em pós-fone. Legal. Você não vai querer ele? Olha que belezinha! Não. Eu vou cutucar outra pessoa. Beleza. Eu vou cutucar o personagem do Caio. Fal, fal! Não fui eu, não fui eu! Ali, ali! Meus olhinhos brilham. Manteiga! Alguém quer? Não, 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 não acorde o Caio, você tem aquele pegadinho também. Pegar tudo o que ele vê pela frente. Sim, eu acho que tá na hora de pegar mais um Pokémon. É, eu sei. Ele é seu. Vamos lá, então. Ah, ele é rolo. Vou enfrentar aí, deixa eu ver. Ah, não tem muita opção, porque são todos gols normais. Apenoso, vai! Fala mais baixo, eu tô tentando dormir, porra. Eu acho que eu olhei a praia inteira agora, né? Apenoso, vai! Eu só abro o olho e fico olhando assim, uau. Hã? É um sonho? O que que eu tô fazendo? Ninguém dorme em paz aqui, né? Ninguém dorme em paz aqui, né? Vai ficar um Pokémon na noite inteira. Enquanto aleatório na noite inteira, ninguém dorme. É o que eu disse, tipo, enquanto vocês manterem os Pokémons de vocês fora das Pokébolas, eu vou rolar alguns eventos. E se acontecer o evento, eles vão participar. Entendi, entendi. Isso pode ser bem legal, se bem aproveitado. E pode dar alguns problemas às vezes. É que aqui na praia é mais tranquilo. Eu consigo arrumar de filmar? Daí eu coloco assim, hashtag vida de sonhador, hashtag ninguém dorme, hashtag... Consegue. Consegue. Pesta do pijama. É. No pain, no gain. Porque o hashtag Pokébola vai. Uhum. Penoso! Patada! Estou voando. Não, eu acho. Para de falar no meu vídeo. Calho! Cara, o pain, no zé é muito bom. Eu achei mais grato anti-burg. Olha isso. Cara, o Mantae que não faz nada. Ele só sai da Pokébola e cai. Ele só sai da água e cai. Pokébola, vai! Ele saiu, né? Finalmente, eu vou conhecer a terra. Esse lugar que minha família falou que é tão bonito. Então uma patada morre e cai, entra na Pokébola. É. Não precisa nem enrolar. Quando o Pokémon está incapacitado é 100%. Se ele for primeiro estágio com o Pokébola. Ah, beleza, beleza. O Kyle está olhando assim para o Fall. Nossa, ele vai ser um grande líder de nós um dia. Eu acabei de mandar o nome do penoso para o Bom Punch Bird. Então, o pessoal que já jogou Saim Muna sabe que é uma caixa de captura crítica. Foi basicamente o que aconteceu aqui. Se ele jogou a Pokébola tão bem, mas tão bem, ela deu uma tremidinha no ar assim, ela caiu no chão, deu uma puta volta e fechou. Eu filmei isso, ó! Isso vai dar pra tu ouvir! Estou jogando Pokébola como se fosse pedra. Ainda com tanta força que os Pokémon vão vir com inteligência a menos. Vem com contusão. Fematoma, né? É. É, então. Eu dou um tapão nas costas do Fall. Muito bom! Uau! O meu One Punch Bird é muito forte! Caramba, Fall. É, o nome dele não era penoso? Acabei de mudar o nome dele. Eu tenho que ir numa casinha para chegar no lugar para mudar o nome dos Pokémon. Não, você mudou aí de boa. Beleza. Caramba, Fall. Você é bastante forte. Na verdade, eu sou fraco. Forte ou penoso? Quer dizer, One Punch Bird. Bom, a força de um Pokémon também está aí sendo treinador. Teria prazer de enfrentar um dia. Quem sabe quando eu for líder de ginásio, você tem que me enfrentar. De noite. Você é tão sensível com o seu horário de sono. Por isso que você perde todos os Pokémons noturnos. Eu tô editando o vídeo e vou mandar. Tô tão feliz. Ah, sabe? Muito bonitinho esse Pokémon. Aham. O Mantaque é. A evolução dele também é uma graça. Uhum. Só toma X4 contra a eletricidade. Mas e daí? O Guiarados também toma? Uhum. Hashtag vida louca. Volt, One Punch Bird. Você tá detonando hoje. Uhum. File, se você quiser, você rola do seu Hunter também. É com ele que você tá dormindo pra fora, né? É vento? Sim. É ele ou a short. É. Ninguém dorme nessa porra. Daqui a pouco a gente acorda o Duncan de novo. Eu vou voltar a dormir. Ah, eu pego o pompom e coloco o pompom na cara do Fall. Agradece o Pompom, Fall. Ah, muito obrigado, senhor Pompom. Eu faço o cara aí na cabeça dele, assim. Ele tenta te arranhar, mas eu tô segurando. É. Então, File, com o seu 100 nada aconteceu. É que eu acho que o 100, eu esqueci de rolar o dado. Ele não rolou um D100, ele rolou um 100. É. Ah! Faltou só um D. Barra L100. É, então. O seu coiso é... O seu... O Hunter é tímido, né? É isso, eu acho. Isso. Beleza. Quando vocês acordam pela manhã... File, você não encontra o Hunter. Oh, meu Deus. Meu coração para. Hunter! Ah, Hunter! Droga, porque eu fui te deixar fora do pokebola. Cadê você? Ah, Oxa, Uchi. Você viu o Hunter? Oxa! Ele parece não ter visto. Ah, droga. Ah, Oxa, Uchi. Vem, me ajude a procurá-lo. E eu vou sair procurando pela praia. Tá, né? Só fazer um ponto de Perception aí, facinho. Ok. Pode escolher 10? Nesse caso, eu acho que não. A menos que você tenha aquela vantagem. Que se chama Skill Master e Perception? É. Tem. Tem? Então pode escolher 10. Quanto que é o seu 10? Eu acho que é... 22. Tá. Você vai procurando aí pela praia. Você não leva nem muito tempo. Você vai direto para o seu barco e acha o Hunter dormindo lá. Provavelmente ele não se sentiu muito bem com todos os ataques noturnos, coisa e tal. E ele quis se esconder. Só que no que você vai mexer no seu barco, no seu barquinho, você nota que tem uma coisa aqui. Ganharados. Não. Não. Fael, pode anotar nos seus itens que você tem uma vara de pescar. Vixe, como diabos ele conseguiu isso? Não foi ele que conseguiu. Ela estava jogada no seu barco. Ah, ok. Eu... Valeu. Eu vou só ficar... Você sabe que o patrimônio é cleptomaníaco. É. É o alinhamento dele, né? Ele não é tímido, ele é cleptomaníaco. Uhum. Tá, eu só vou ficar aqui sentado do lado do barco, esperando ele acordar. Não quero atrapalhar ele, não. Não, ele já está provavelmente acordado. Ele só não está se sentindo muito confiante por causa dos ataques noturnos. Ah. Tá, eu só vou ficar perto dele e fazer companhia para ele. E eu chamo o chão de volta para o Pokéball. Vou ficar só com ele. Uhum. Então, todos vocês acordam. O mar está azul, como sempre foi. Eu vou dar um pulo na água antes de voltar para o Terra-fim. Beleza. Bem, a gente vai completar a missão, vai que eu vou lá no mais um dia. Qual a missão? Mas a missão não era fazer vídeos e dar pet em todos os pokémons bonitinhos que eu visse por aí? Peppa? Uhum. Fall. Só um minutinho. Ah, tá. Seu celular está tocando. Eu pego ele. Alô? Olá, garoto. Aqui é o professor Carvalho. Ah, oi, professor. Bem, é um equipamento bem estranho que você deixou aqui comigo, hein? É, pois é. Tem segurança? Não é possível. Existem algumas coisas que eu prefiro falar pessoalmente. Eu gostaria que vocês viessem até aqui. Ok. Estamos vendo aí, professor. Até mais. Tem café da manhã aí? Claro, claro. Ok. Desligo. O professor chamou a gente para tomar café da manhã na casa dele. Uhum. Comida de graça. Tomou? Ah, foi mal. Eu coloquei vocês lá já. Pode colocar. Aham. Vocês chegam no laboratório, né? O professor Carvalho está cortando os pães agora que ele sabe que vai ter companhia. Eu não como faz 26 dias. Então. Ele não estava esperando vocês para o café da manhã, mas ele convida vocês, né? Venham, crianças. Entrem, sentem-se. Peguem uns pedaços de pães aí. Essa manteiga de meu tanque está uma delícia. Ainda bem que ele é de Tauros. Credo. Inclusive, se quiserem, tem uma mussarela bufalante aqui também. Tá, ó. Eu ia perguntar se você tinha comido da vegetariana, mas eu lembro que tem Pokémon planta, então não adianta muito. Claro, claro, garoto. Vai lá e pega alguns bercecos. Tem um saco gigante de berceco aí. Beleza. Ah, eu vou lá comer bercecos. Então, garotos, eu liguei esse equipamento aqui durante a noite para ver o que estava, para tentar descobrir o que ele fazia e aconteceu algo muito estranho. O que houve, professor? Bem, digamos que, de repente, eu vi vocês entrarem de novo pela porta. E eu achei estranho, porque era muito tarde da noite. O senhor bebeu de dúvida, professor. Oi? O senhor bebeu de dúvida, professor. Não, garoto, não. Fale assim com o professor. E eu achei isso muito estranho. Comecei a conversar com vocês, mas vocês estavam me ignorando. Você tomou seus remédios, professor? Eu não tomo remédios, menino. Me respeite. Pode ser esse o problema. Até que eu olhei para trás e eu notei algo muito mais estranho. do que vocês entrando e me ignorando. Eu estava lá. Vocês percebem o que eu estou dizendo? Nós vamos... Seja lá o que isso faz. Eu voltei para hoje de manhã. Para ontem de manhã. Parece que era um loop temporal. Pelo menos loop temporal ilusório. Bem... Eu não sei quanto a parte do ilusório. Eu sei que... Eu sei que... As pessoas atravessavam por mim. Era muito estranho. Era como se você conseguisse ver o passado. É isso? Mais ou menos. No YouTube. Só que real. É como se eu estivesse no passado, mas eu não ocupasse nenhum espaço físico. Eu não conseguia me mover e as pessoas passavam por mim. E é como se eu não existisse fisicamente naquele lugar. Isso é possível. É como se tivesse um cruzamento de duas dimensões diferentes. Você estava mais ou menos transiente entre as duas dimensões. Você não podia entrar diretamente com ela. Isso, isso. É quase como se fosse isso. Ah, eu tenho conhecimento cultura pop. Eu vi alguns tipos de coisa. Está ele lá vendo Star Trek. Sixteen Generation. Nossa, mas isso é uma tecnologia muito avançada. Eu nunca ouvi falar em nada disso. Bem, pois é. Manipulação temporal não é algo simples e nem corriqueiro. Eu não sei onde vocês conseguiram isso. Mas se fosse vocês, tomava muito cuidado. Ele já está descarregado? Eu não quero carregar isso por aí, não. Bem, eu vou ser sincero com vocês. Esse lapso temporal durou pouco mais de alguns minutos. Eu não acho que vocês conseguiram a versão oficial. Eu acho que isso daqui não passa de um protótipo. O que você acha que ele faria na sua versão oficial? Bem, eu acho que o tempo seria um pouco mais duradouro. Talvez até ilimitado. Você diz no sentido das pessoas conseguirem navegar pelo tempo? Ou realmente interagirem e voltarem no passado? Eu não sei, garoto. Eu não sei. Eu não sei se isso conseguiria dar... Eu não sei se vocês estão trabalhando numa versão para que você consiga controlar mais do que apenas o tempo e também o espaço. Eu só sei que... Professor, isso é meio sério. Tipo, se isso é... Cair nas mãos da equipe Rocket, de verdade, de verdade, tipo, e eles tiverem acesso a esse tipo de tecnologia, eles... Bom, eu não sei como funciona a questão de linhas do tempo ou coisas do tipo, mas se eles puderem reescrever o passado, o mundo pode se tornar um lugar bem caótico. Então, garoto, é por isso mesmo que eu não estou mais com esse equipamento. Eu pedi para que a oficial Jane viesse recolhê-lo e ela está me dando a chave do laboratório da polícia e eu vou trabalhar nisso por um tempo. Então, pode ser difícil vocês me encontrarem no laboratório daqui em diante. Tem que ter que cair nela, provavelmente. Fala! Eu não acho que é esse tipo de laboratório, mas tudo bem. Mas, bom, se vocês vão trabalhar com o equipamento, talvez vocês consigam tirar algumas informações dele. Quando a gente pegou o equipamento, a gente tinha algumas ideias de talvez conseguir localizar outros do mesmo tipo através desse próprio sinalizador. Você acha que seria possível fazer alguma coisa assim? Eu acho que não é mais possível, garoto. É, já foi algum dia? Bem, talvez durante o surto temporal, porque eu estava trabalhando no equipamento, você vê. E foi aí que o transmissor dele começou a ativar. Está tudo aqui gravado no meu multímetro? Ele mostra o seu multímetro. Você disse que existia um surto temporal, certo? Talvez existia algum equipamento que consiga detectar esse tipo de alteração no mundo. Afinal de contas, se... Bom, uma volta no tempo ou alguma coisa assim, isso não deve aparecer sem deixar vestígios. Então, esse que é o problema, porque, afinal de contas, se todos os envolvidos não conseguiram interagir com o passado, da mesma forma que eu, talvez realmente não exista nenhuma fenda ou ligação com o passado. E, bem, a partir de agora que esse equipamento já se comunicou com os outros, eu sinto muito dizer, mas todas as antenas e receptores queimaram. Por isso não é mais possível encontrar os outros equipamentos. Você sabe dizer, se quando ele foi ativado, houve algum certo tipo de energia, ou liberado, alguma coisa assim, Talvez se fosse possível criar alguma espécie de, sei lá, radar, localizador, alguma coisa que, tipo, captasse esse tipo de energia, Talvez, quando ela fosse utilizada de novo, em algum momento, talvez fosse uma maneira de tentar descobrir onde. Bem, esse tipo de energia não é muito comum. O que eu posso dizer pra vocês é que... Vocês são familiares com o termo triangulação? Sim. Não. Bem, então eu vou deixar que o jovem aí explique pra vocês. Eu tô babando. Mas... Prossiga. Quando você tem antenas ou emissores de sinais em posições diferentes, você consegue ativá-los em posições diferentes, Pra formar uma espécie de triângulo. Isso você consegue calcular exatamente onde já vem o sinal, ou alguma coisa assim. Precisamos de mais posições. Talvez ativar mais dispositivos. Legal. O que eu sei é que esse daqui, ele tem um raio... Que o raio de ativação disso daqui foi muito grande. E, pelo que eu consegui contar de antenas e receptores, existem mais três desses. Digamos que... É necessário que pelo menos um ou dois deles estejam a 20 km daqui. Como vocês podem ver, é uma área bastante grande. A única coisa que eu quero saber é... Esse negócio aí tá seguro de carregar por aí, ou de ficar aqui, ou ele vai ficar ativado de novo, ou sei lá? Eu não quero esse negócio perto do meu pompom. Então, garota, como eu disse, logo depois da primeira ativação dele, todos os receptores e antenas foram queimados. Por isso mesmo que eu acho que ele é apenas um protótipo. Ele funciona apenas uma vez, e depois o próprio sistema entra em pane. É um caos, é um caos. E agora o senhor vai querer que a gente investigue o resto dessa história aí. E ache mais esses negócios perigosos. De forma nenhuma. Isso tudo é muito perigoso. Eu estou apenas avisando vocês pra tomarem cuidado enquanto estiverem dentro desse raio de 20 km. Tudo bem. Ô, Peppa, no raio de 20 km dá daqui até onde, mais ou menos? 20 km? 20 km passa um pouco da floresta de Viridian. Mas em Viridian já estamos fora, tipo isso? Não, em Viridian vocês estão dentro. É Palete, Rota 1, Viridian, Floresta de Viridian. Ah, que ótimo. Tipo, vocês sabem que é difícil vocês saírem desse raio, assim, tipo, vão vazar daqui, entendeu? É que, por enquanto, o que vocês têm aí pra acalmar o coração de vocês é que o equipamento queimou. Se todos os equipamentos fossem iguais a esse, Que é o que o professor acha e é o que o Faw acha também, Eles provavelmente queimaram também. Mas Isso não quer dizer que vocês não tenham que redobrar a atenção de vocês. Mas, de qualquer forma, se Esse equipamento não tem nenhuma ligação com a gente, tipo, Tá certo que a gente é treinando de Pokémon, a gente atrai, mas Mas, tipo, quais seriam os reais, os 100 reais de acontecer alguma coisa perto da gente? Tipo, essa região é habitada por bastante pessoas. Vocês são rockets? Não. Eu acho. Então, eu acho que as chances são bem baixas. É... De uma forma ou de outra, toda essa tecnologia é muito avançada e muito diferente. Eu imagino que eles devem estar bem distantes de criarem alguma coisa realmente efetiva. Eu apenas peço que tomem cuidado e qualquer contato que tenham com os rockets. Por favor, avisem as autoridades. Ok. Antes ou depois da gente chutar a bunda deles? Depois. Eu flexiono os dedos assim, creque, creque. Parece bom pra mim. Eu sugeriria antes, mas parece que a menina ali tem um espírito de luta. Bastante grande. Detesto gente que faz mal pra Pokémons. Você não viu nada, professor. Bem, de uma forma ou de outra, eu peço que tomem cuidado e... Tudo isso daqui já está sendo reportado pra... Jane de Palette. Ah, inclusive... Ele entrega pra vocês... Alguns papeizinhos. É dinheiro? É. Vixe. Eu entrei em contato com a Jane e ela disse que parece que vocês participaram de uma missão de resgate. Ela me pediu pra entregar isso daqui pra vocês. Ok. Quantos dinheiros? Podem adicionar mais 500 aí a lista de vocês. E aí, eu vou passar na loja da velhinha lá de novo, vou comprar mais duas Pokéballs. Beleza. Dois em dois, sei lá. Eu quero dizer que salvar a criança não dá nada, cara. É que na verdade essa missão foi um pouco mais o extra, né? A missão de verdade de vocês vai dar bem mais grana. Sidequests, cara. Sidequests. Sidequests. Eu vou ter um cavalo chamado Nidia, tá? Beleza. Tô pensando. Vai carregar minhas coisas. É 200GP a Pokéball, né? É 200GP. Valeu. Bem, então... Até mais, crianças. Eu estou indo pro laboratório da polícia. Boa sorte, professor. Adeus, professor. Obrigado. Até a próxima. Vai tarde. Então. Hum. Vamos pra Viridia? Acho que sim. Bora lá. A gente tinha que fazer alguma coisa lá mesmo? Tensos, tensos. Ah, tá. A gente tem uma missão. Agora pergunta qual que é a missão. Não sei. Não, mas sério mesmo. Alguém lembra da missão? Não. Não, não é, Trim. É que na verdade... Foi a missão. A missão não foi passada pra vocês ainda. A missão de vocês, por enquanto, é falar com a oficial de Nidia de Viridia. Ah, tá. Ok. Parece sentido porque a gente não sabe a nossa missão. Cara, eu tava com medo. A gente procura a galera com a exclamação na cabeça, tá fácil. Eu tava começando a ficar preocupada da minha memória, cara. Seriamente preocupada. Bom. Vocês chegam na Rota 1. A Rota 1 é uma imensa reta. Ela é o caminho fácil, extremamente convidativo pro início da jornada de vocês. Uma dúvida. O que vocês sabem? Quando você tem 6 pokémons, você pega mais um, ele se teleporta automaticamente pra algum lugar? Pra Box. Tá, beleza. Você pode escolher, né? Se você pode trocar ele por algum da sua parte, ficar com ele e mandar alguém da parte pra Box. Ou não, Peppa. Esse sistema é beleza. Pode escolher só se você estiver na sétima geração. Olha, esse é novo. Você não tinha na época. A gente tá. A gente tá na sétima geração, tá bem? Legal. O que vocês sabem sobre a Rota 1? Eu imagino que vocês pegam a Pokédex de vocês pra ver, né? Eu sei que assim que eu piso na primeira grama, o professor vem correndo. Tem Pokémon! Não, espera. Você tem sim. É. Eu cutuco danca assim. Cutuco danca assim do lado. Espera só até você tentar colocar uma bicicleta dentro de casa pra você ver o que ele faz. Então. Quando vocês pegam a Pokédex de vocês pra ver, né? O que tem na Rota 1. O que é a Rota 1. O que ela diz pra vocês é que é um lar de Ratataz e Pidgeys. E que enquanto é possível passar sem encontrar nenhum desses Pokémons, também é possível, se você quiser procurar e capturar algum deles, é extremamente fácil você encontrar. Assim que fala Pidgey, cara, eu vi com a Chacoalhavre. Pidgey! 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 Ou seja, só tem rato e pombo. Sim. Só tem rato e pombo. Fala, você vai querer procurar um Pidgey? Sim, eu sou Chacoalhavre. Pidgey! 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 Eu não vou nem filmar isso porque, tipo, dane-se. Você não é muito forte, você não consegue... Chacoalhar. A árvore te chacoalha, foi. Mas você olha lá em cima e tem um Pidgey olhando curioso pra você. Tem sempre os olhinhos brilhando como nunca brilharam antes. Pidgey! Eu sempre quis ter um Pidgey! Ok. One Punch Pidgey! Eu escolho você! Se ele vintar de novo, cara... Pode ir One Punch Pidgey. One Punch Pidgey! Patada! Prrrr! O Pidgey vai... Isso aí eu acho que acerta o Pidgey. O Pidgey vai tentar resistir. Cara! O Pidgey é forte, mas ele ainda assim toma algum dano. Opa! Mais um, não menos um. O Pidgey fica meio irritado, né? Ele levanta... Ele alça voo... E começa a sacudir as asas dele com muita velocidade. E começa a voar um monte de coisa na cara do seu... One Punch Bird. É, não tá dizendo aqui, mas é... É... Como é que chama? É... Fortitude. Fortitude. Mas o... É... Você resiste de boa. Novamente! Patada! Pode falar. Não, pode... É isso que eu jogo o Pokémon apertando o botão do... Pra acelerar, normalmente. IAAAAAAA! Caramba! Mano... Eu acho que é hack. Então. Mas... O Pidgey dá uma segurada. Mas você nota que ele tá até meio cambaleando assim no ar. Tá voando com uma dificuldade. Esse Pidgey é muito forte! Ele vai ser meu! Ele mais uma vez... Tenta assoprar o mundo na cara do seu... Coisa. Acho que ele errou dessa vez. Eu acho que ele errou. É 16 a minha desfeza, eu acho. É... É 17. É 17. Pera, eu tô com o Pokémon errado. Pera. Deixa eu ver quanto eu tenho de status. Parry, né? Parry. Parry é 15. E aí, foi. Novamente. Paga ele novamente! Vamos para o Pidge Bird! Eu vou gastar um Ponte Herói que vai manter a lenda do meu passarinho. Beleza. Então, eu re-rolo e se dá menos de 10, soma 10. Uhum. 19. Tô achando que é uma boa você pegar os Primapes, viu? Esse bicho aí é brindado com o Primapes, na verdade. O Pidgey toma mais um dano e você nota que ele tá tonto de novo. Agora, é minha vez! Pokébola, vai! Você joga Pokébola, ela cai no chão, balança uma vez, balança duas vezes, balança duas vezes, e fecha! E aí, eu faço super de má vontade. Eu não gosto de Pidgey. Volte, um Pidge Bird! Eu tô com a Pokébola na mão, assim, com o olhinho brilhando. Um Pidgey! Um Pidgey! Eu sempre quis ter um Pidgey! Beleza. Parabéns, Flutteiro. Obrigado! Mais alguém quer tentar... ... capturar algum Pokémon aqui? Na... Droga... Eu quero, mas eu não quero. É um Pidgey. Mas, vamos lá. É um Pidgey, aí eu pego. Ah, o Pidgeot é legal O Pidgeot é legal Eu já gostei dele, tá, quando eu era criança E só tinha ele de valor decente, me deixa Você vai procurar um Pidge Ou você vai mandar o seu Pokémon procurar um Pidge Vai procurar um Pidge Tá bom Ah, eu venho até A personagem da Mariana E peço Você podia dar olhado no meu Pidge Ele parece um pouco machucado, Elise Tá lá o Pidgeot todo fodido Tá bom, vai, ele é bonitinho de perto Eu maltato ele um pouquinho O Pidgeot pegou um pouco pesado Com ele O seu flat Ele não sabe pegar leve Ele é muito forte Quem que criou ele? Ah Eu falo assim, meio Um pouco de orgulho, um pouco de vergonha Meu irmão Ele é um grande jogador do Pokémon voadores Nossa Bom, os pais dele deviam ser muito fortes Ele veio pra algum Egg Movie? Ah Ele tem alguma Hidden Ability? Ah Quais são os irmãos dos pais dele? Ele não é um Eevee Ele é um Flatlin Droga Você vai ter que aprender essas coisas, tá Se você for se especializar em Pokémon de pássaro Eu posso te ensinar Ok Toma Toma o seu Pidgeot de volta Agora ele tá bem Ele é meio gordinho Ele já tinha chunchudo Peraí Quatro Quatro Note Você tá com o Pompom fora da Pokébola, Mariana? Eu só ando com ele fora da Pokébola Ele tá sempre comigo Beleza O Pidgey vai até as costas do O Pidgey pousa nas costas do seu Do Pompom Dá umas afofadas O Pompom parece sentir um pouco de dor Dá uma rabada no Pidgey O Pidgey dá uma voada assim Mas ele fica tentando se sentar Voltar a pousar nas costas do Pompom E os dois ficam nessa por um tempo Ah, eles fizeram amizade Tô tão feliz de ter saído de casa Os Pokémon de lá não brincavam com o Pompom O Pompom está bastante irritado É porque ele é um menino tímido Fael Você tá atrás do Pidgey É coisa extremamente comum aqui Você não precisa nem procurar Você vira a sua cabeça e acha um Pidgey Ok Ah Draken, vai E eu puxo o Dratinho Mas como faz pra atacar com ele Eu não sei agora Você não consegue ver os Os ataques dele? Talvez na ficha E você não consegue nem selecionar o token dele? Não Não consigo nem clicar nele Eita Então peraí Como isso parece que vai levar um tempo pra resolver Não, só me fala o que eu preciso fazer Eu faço Sim O Dratinho tem dois golpes Twister, que é de área E o Rep, que é o que ele tava te dando O Rep Ele é físico, né Ele é Close Combat E você tem a chance de agarrar o Pokémon com ele Como que ele... O Pidgey tá voando? Não Ele tá no chão Mas o Dratinho consegue alcançar um Pidgey sem problemas Ele tem alguma flutuação também E... Ah, é E tem mais uma coisa Todos os Pokémons voadores aqui O Fly deles É por asas Isso é uma desvantagem Se você der o Rep Num Pokémon que você tá voando Ele cai no chão e toma dano Dratinho, Rep Um Rep de frango Ah, mas é o Pidgey primeiro Bom, o Pidgey não tá fazendo nada Ele não sabe nem o que tá sendo atacado ainda Cara, eu tô me sentindo mal, cara Isso aqui é um RPG de rir, Rafael Você acostuma A gente vem aqui pra botar animais inocentes Pra untarem uns contra os outros E roubar o dinheiro de quem perder O Dratinho tenta envolver o Pidgey, né Mas o Pidgey tava bem atento E se esquiva dele E aí o Pidgey começa a Soprar Um monte de coisa Na cara do Dratinho E começa a voar areia De todo lugar Pega Eu acho Pega, eu acho também Você consegue ver a ficha, né? Consegui É... Dodge ou Parry? Tanto faz, na verdade É... É... Dodge É, então é só rolar um... Uma Fortitude Nada acontece Ele começa a jogar um monte de areia Na casa do Dratinho Mas ele fecha... O Dratinho fecha o olho antes Ok Pidgey, rapid! E agora? Abrace o Pidgey Mas tá difícil Ele voa É Imaginando a Senna Pidgey voando E o Dratinho pulando Ele tenta dar um Tekko No Dratinho Pega Toughness Ah, 9 Ele não é muito resistente Toma um dano E ainda por cima Fica meio tonto Droga, Dratinho É o Pidgey Quer ajuda? Posso te mandar Um Fortitude O Dratinho Eu não posso desistir agora Eu ainda tenho outros 4 pokémons É... O Twister Que é o outro golpe dele É de areia, viu? Você não precisa nem acertar Ele deve ter um... Eles começam a brincar De apertar Coisas assim Não Vamos ver o que acontece Como funciona Twister Beleza O Dratinho começa a rodar E forma um furacão Em toda essa área aqui Caramba, não sabia que era assim É 15 feet Ainda bem que eu tava longe Do Dratinho Aham Um cilindro Bem alto assim E o Pidgey Precisa fazer um reflexo Um... Dodge Ou tomar O dano inteiro Cara, o Pidgey é muito ágil Ele consegue evitar Boa parte do Twister Mas isso não quer dizer Que ele Não tenha tomado nenhum dano Agora quer Agora quer O Pidgey volta no Sand Attack Pra ver se o... Caralho, esse Pidgey é muito bom Esse Pidgey é muito bom Eu acho que vai ter que tocar de Pidgey com ele Ele não tirou menos de 22 pra tocar Ah, eu tô afinal Espera Eu acho que o Dratinho vai cair Tá afinal não, é... Fortitude Ah, é Fortitude Fortitude O que eu tava rolando? Ah, é centro de ataque 20 Mas cara... De boa Dratinho não tá nem sentindo a areia Dratinho... Rap de novo É o rap do Dratinho, vai Que bosta, que bosta Vamos começar a cantar Pokémon Rap lá Cara, o Dratinho aperta o Pidgey com tanta força Mas com tanta força O Pidgey tenta resistir o máximo que ele pode Mas tipo... Acontece o seguinte Acontece o seguinte Ele toma um dano Do rap Ele fica... Ele perde até o fôlego, né Fica assim um pouco tonto Cai no chão E toma mais um dano Cara, o Pidgey tá preso Pokébola, vai! Você vai tacar Pokébola pra atacar Dratinho, esquiva Doido O Pokébola nem mexe Você só taca ela assim Ela fecha Fica com a bolinha do centro vermelha E você pegou um Pidgey Quantos pontos você tem, então? Acho que esse foi os... Não sei agora Esse foi o sexto Esse foi o sexto Beleza Uou, pedi são difíceis Pedi o animal mais difícil até agora Cês vão querer tentar pegar mais o Pokémon aqui Tá todo mundo de boa Eu não quero nem rato E nem pongo Obrigada Beleza Parece senadora É até tenso Mas eu tô brincando Tô brincando Então O que... Então a gente vai fazer o seguinte Eu vou levar vocês até Viridian, tá Pra apresentar o que tá acontecendo lá E a gente encerra por aqui O pessoal conseguir descansar também Tá bom? Beleza A gente se encerra lá em Viridian Então vamos lá Vocês saem da Rota 1, né? Uma rota bastante tranquila Bastante calma E chegam até uma cidade Um pouco maior do que Palette Beleza Saíme de Leme e chega em Minhararas Um pouco mais Um pouco mais São Carlos Saíme de Leme e chegaram em Limeira Talvez Tá, beleza Cadê? Tá aqui Assim que vocês entram na cidade Cês notam uma coisa A cidade está barrada Barrada É A entrada dela tá toda Barricada? Coisa assim? Barricada, é Tá com uma barricada E tem uma oficial Jane Na frente da barricada Alguém tem o HM de força? Você vai bater na oficial Jane? Na barricada Onde cortar que precisa? Não sei agora É uma árvore É uma pedra Tá Então tem uma oficial Jane E a entrada da cidade Tá fechada Ah, oficial Jane? É a mesma ou é outra? É outra Você é o oficial Jane Da cidade de Viridem Isso, isso E quem são vocês? Meu nome é Kyle Eu vim de aluno central Prazer Prazer, mas a cidade tá Bastante cheia O que vocês querem aqui? Falar com você Ah, vocês são os treinadores Que mandaram? Ela tem uma Ela tem uma escamação na cabeça? Tem Sim, somos nós Bem Eu sinto muito por interromper o início da jornada de vocês assim Mas nós temos um grande problema aqui na cidade Alguns dias Há dois dias atrás Um treinador irresponsável resolveu soltar uma Nidoqueen na... Na rota... Na rota... Na rota 22 E... Bem... Como vocês devem bem saber A rota 22 é lar de Nidorãs e... De Nidorãs, macho e fêmea A Nidoqueen meio que tomou o lugar e foi até uma floresta Que era habitada pelos monkeys E... Atualmente a cidade está no pleno caos Vocês veem assim Correndo um monkey No... No meio da rua E um Pokémon Ranger Indo atrás dele E ele rouba uma mulher E o Pokémon do Pokémon Ranger Assim dá uma porrada no monkey Ele cai no chão Solta... Solta os pertences da mulher E sai correndo Agora imagina se o pessoal não fosse vacinado E botou a febre amarela Bom... Enfim É... O problema que nós temos aqui É mais ou menos o seguinte Os Pokémon Ranger Já estão cuidando dos monkeys da cidade E... Infelizmente Vocês treinadores Não são muito experientes Nesse tipo de coisa Aqui você precisa tomar cuidado com Os habitantes Com as propriedades Então seria uma irresponsabilidade nossa Deixar que vocês cuidassem disso Mas... Nós precisamos de alguém que Detenham a Sunny Do Queen E... Bem... Pra isso estamos contando com vocês quatro Vocês não precisam derrotá-la Mas... Podem apenas atrasá-la Assim que os Rangers terminarem de cuidar aqui Eu vou mandá-los até vocês Inclusive... Inclusive... Ela... Pega na bolsa dela assim Isso daqui é uma outra bola Uau! Um dos Rangers me deu Uau! Pra entregar pra quem fosse atrás da Sunny Do Queen Caso vocês consigam capturá-la com isso Ela será propriedade dos Rangers E esse problema terá sido terminado Mas... Não se arrisca em crianças Se a gente conseguir capturar com um Pokébola normal Eu tenho 16 anos e tal Não sou uma criança Ok, jovens 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 Então, Fael Você quer saber se vocês conseguiram capturar ela com uma Pokébola normal, né? Aham Você sabe que uma Nidoqueen É um Pokémon um pouco avançado Você vai ter que ganhar o respeito dela Talvez, por enquanto, seja um pouco difícil Como você consegue o respeito? Aí entra a piada do... You don't have enough badges Ah, tá Beleza Você não precisa mostrar as badges pra ela Mas, tipo, se você derrotar uma Nidoqueen Sozinho, muito feia Com um Pokémon muito mais fraco Ela vai achar que você é o máximo Ela vai te respeitar Entendeu? Até eu vou achar que você é o máximo Só que é... Então É extremamente arriscado Na pior das hipóteses, eu chamo ela pra minha direção Eu morro Mas a cidade vai salvo Não se preocupa A gente tem um One Punch Bird Ele vai dar um jeito nisso Então Vocês podem capturar ela pra vocês Entendeu? Mas vai sempre existir esse problema A menos que vocês consigam dar, tipo Lavar o chão com ela Ela vai ser o Charizard do grupo Ela vai ser o Charizard do grupo Até vocês conseguirem De alguma forma Ganhar o respeito dela Beleza E depois ela vai embora, né Igual o Charizard Vocês vão achar que conseguiu Cooperar o respeito dele É, não Na verdade, aí vocês podem ficar com ela Mas tudo bem Então Agora vocês conhecem a missão de vocês E sabem qual que é o problema que tá acontecendo aqui na cidade A gente vai parando por aqui Pode ser? Beleza Beleza Porque Daqui em diante eu vou ter que tacar vocês em rota nova E Eu acho que é um negócio que vai acabar demorando pra caramba Beleza Uhum Então Muito obrigado aí a todo mundo que nos assistiu hoje Muito obrigado a todos os jogadores Eu espero que todos vocês tenham gostado Legal, cara Peguei um PID Ponto alto do seu dia Peguei um PID Então E Continuamos aí Oportunamente Gente, valeu aí por assistir Obrigada pelo jogo Foi super divertido Deixa eu agradecer quem tá nos assistindo aqui hoje Obrigado ao Antraxi Ao Augustelos Ao One Riznar Ao B.L.Japa Ao Cagrinche Gustavo Malek Ao Rer Dothraki Ao Skylover Ao SuitkingBR Ao Talon Hensel E ao V.Burufa Muito obrigado aí Valeu por ter acompanhado a gente Valeu, pessoal Valeu, gente Valeu, galera Boa noite aí